é não não baixou a nova versão de molhado humano o teu caminho magro oi 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 tem que tem que botar como tem que dar um jeito poder arrumar essa sense do bloco take 5 tá ligado um e não é foda uma brilhagem mano porra digitada e feita troca complicado mas Janeiro é complicado né o vinto é mano é as armas é o é um canto complicado uma quebra de cara lá for quebra o nosso tempo mano de lute é o meu lute tava ótimo mano o que ferrou foi só a rotação se tivesse todo mundo junto mano tava pra gente ter engolido esses caras eu acho que tava é porque o carro engessou o carro lá em cima do morro pô basicamente isso se tivesse magno rei você e eu não mas eu tava colado porque eu eu tive que eu tive que pegar o reggae que tava lá atrás ainda mano chega dá uma tristeza demora não foi não depois nem demora não é foi que não era para eu ter pegado reggae não mano era para eu ter pego reggae não outro outro na moral mano todo mundo vamos baixar pelo menos o 4.280 velho a gente todo dia bate nessa tecla de baixar um novo emulador porque todo mundo tem que abrir lojinha por magão magão mas é porque você gosta de jogar com a roupa mas não tu joga sem a roupa já não tem a roupa baixada tu baixa o pacote de roupa tu exclui quer dizer e quando for jogar ranqueada tu baixa de novo tá ligado não tá roupa padrão no x-treino impressão a minha então tá ligado tu vai ver a melhora sempre sempre por eu vi eu vi eu vi mas deu sorte ali viu um meu Deus muito burro mano aí aí e não era para ter ficado eu morre o caraca ainda contou dele aí e aí é pesada minha tropa fala de randinho galera versão do do Blue Stakes do Magno não permite com que ele estava na lojinha entendeu não abre né ou não abre loja mano tipo assim sabe que a gente tem que fazer toda vez antes de tem uma hora que ele abre essa hora que a gente fica relogando o emulador até essa hora entendeu mas é que como é que o cara vai procurar essa hora o cara o fim da ele ainda tá viva hein nossa aí ele morreu agora o cara de arrefei tava viva ainda hummm e é fechada fala lucas meu guerreiro boa noite boa noite rômulo eu não gosto não gosto de começar perdendo assim mano eu já fico escandinados o que eu morro comprando em lojinha eu morri morri porque eu tive que buscar o reggae que ainda tava eu tava luteando lá embaixo mano eu tenho que fazer o meu jogo tá humildo mesmo tropa e na moral mano eu tenho que fazer meu jogo tipo assim mano eu fiz meu luto ele tá lá embaixo depois ele se virava para sair do gás tá ligado porque esse negócio meu Deus sempre me atrasando para ajudar os outros tá me fudendo nesse x-treino legal mesmo doido demora demais mano deu demora demais mano errei entenguiçado o carro errei mas errei porque né mano eu sempre vou fazer essa essa chibata de e tentar salvar os outros mano na moral tenho que parar com isso na moral tropa fala rodrigo boa noite recomenda é bom né mano você não fez quando era pequeno não silva fala vinícius mano a moral valeu henri valeu tiago valeu rafael valeu evaí valeu lucas valeu sonequinha valeu guilherme valeu e boa noite boa noite boa noite minha tropa valeu santiago valeu matheus oliveira deixa o likezão tropa e embora vamos para a próxima mano e é sério mano eu fico e aí eu já não jogo já começa a não jogar tão bem tá ligado mano já fico eu já fico chateado mano não mas é eu já fico chateado velho porra perdi a primeira partida assim já já não tô não tô no clima legal tá entendendo a moral mano se ferra velho ai ai já começa com o psicológico de uma amoeba na humilda mesmo tropa já tô com o psicológico da amoeba mano nada henri eu só falo com vocês depois da do da partida mano durante a partida nem olha o chat não fala brunão é sério mesmo bruno eu não gosto de começar assim não mano já me ferrando porra se lascar hein mano valeu monteiro valeu salatiel valeu nando valeu vila valeu desde valeu edwin valeu bruno pelos dois compartilhamentos moral tropa vamos lá gol a três minutos mano fala mito fala o alston fala marcelo vamos tentar mano como tô nessa aqui não michael eu fui com pistola pelo jeito que eu morri mano porra você morrer sem dar uma bala mano vai se ferrar doido você morrer sem dar uma bala é tiltante demais mano olá maria parecida boa noite minha lindona valeu rodrigo porra borrei mano ai 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 nossa mas coisa ridícula mano na moral olha isso é nóis werley tamo simbora Hummm e aí aí vamos embora rapaziada deixa o like não faz a boa e um abraço para galera de minas gerais valeu maria parabéns primeiro segundo a queda agora é só o Anderson Santos seguiu a página o e ninguém com a gente em e ninguém ninguém E aí 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 e é não troca que eu fico puto mano morrer pra garma e deixa tiltado mano vai se fuder doido e vai ficar mano e ferrar com luta até bacana morrer com 10 gelo tomar no Zói mano é sério mano eu tô puto velho eu gastei meus 10 kit mano essa porra desse gás doido não eu tô de boa só dá com certo já E aí 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 E Boa noite Robson, deixa o like não, quem ganhou a ultima, time duelo, tropa 10 pontos, eles estão agora só 10 pontos atrás da gente Alguém bateu um faquinha aqui perto de mim, não, eu não Psicólogo é, mano, preciso mesmo, mano, porque eu sou assim, tropa, quando eu fico bolado eu não passo rápido não, mano E ajuda, viu mano, psicólogo ajuda muito nessa parada Tu já fez terapia, já, Magão? Eu faço, pô, na boa, quando veio a boa, eles, eles, eles têm um psicólogo Ou aí tu faz a consulta lá, é de boa mesmo, Magão, ajuda mesmo? Oi? Ajuda mesmo, Magão? Ajuda, pô, nossa, eu jogava ranqueada, pô, e tava ficando já chato de me assistir Porque eu, tipo, ficava chorando muito, tipo, reclamando, ficava com raiva, não conseguia mais jogar É, eu, mano, eu fico... Mano, eu fico pistola, mano Ah, tá, o, 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 hypado? Não Ou chorão? Eu chorão Galera, quem também é assim, digita um, mano, quando qualquer coisinha fica pistolaço, mano Eu fico, Marron Eu fico chato Eu tava já, mano, ficando chato já, velho, porque, tipo, eu não conseguia mais jogar, eu tava me irritando muito Tipo, às vezes, por exemplo, hoje eu abri a live, aí morri no começo Vixe Aí morri de novo no começo Pronto, aí quando era assim... Já tava com vontade de fechar a live, já Já tava com vontade de fechar a live, já É, mano Foi mal, tropinha, esse é meu jeitinho, mano Desculpa aí, tropa, mas Eu tenho que melhorar isso mesmo, pô Caramba Que espirro gostoso, danado Ô, daqui Antônio Pereira seguiu a página Beleza, eu tô com 500 aqui também Tem barreté aqui, viu, regue Eu acho que eu vi um M24 e outro canto também Galera, eu vi um M24 nessa partida ou foi na passada, mano Você me ajuda aí, mano A barreté tá aqui, nessa casa amarela, viu Tá de boa, já, do MagSense Eu quero só o chip, se tiver Pronto E o M24, regue Barreté, casa amarela, M24, tô aqui na... No Harry Potter Tá É, mano, vou tentar, mano Eu vou tentar, minha tropa Eu vou tentar, mano, melhorar Porque eu fico muito pistola E acabo não desempenhando tão bem Nas outras partidas, mano Perde 100%, pô, na moral Ainda bem que não teve quebra Senão ia... Eu quero Ainda bem que não teve quebra, mano Se ele tivesse entregado Tava muito pistola Eu começo logo a ficar calado, mano É o que tu falava pra mim, pô Magão, tu se irrita Lembra que tu falava aí? Aham, mas é, porra É isso mesmo Aí ele começa a querer resolver Morre e fica mais curto ainda Ó, joguei aqui 10 balas de álcool pra você, viu, Regu? Do lado da lojinha Pra ajudar aí, mano Pegou o padu daí, Magão? Não, não, só do que é aqui Tá, vou pegar lá, então Sabe, motoca? Galera, manda trevo aí Manda trevo pra expulsar Falar todo esse Esse pensamento mega Do mal, mano Faz a boa Manda, mano Dá nada não, motoca Falar pensamento negativo É, não dá nada não Sei lá, mano Que eu sou tão escrazinado Que eu fico com medo Não dá nada não mesmo Eu também tinha medo Eu até falei com o Reguinho uma vez Que o Reguinho Não fala isso não Fala high ground Não sei o que Mas aí eu vi que não dá nada Dá nada, graças a Deus Então bora É isso aí, mano É o medo mesmo, mano Do high ground também Eu tenho medo de falar O alívio, tá ligado? Aí tem condição não Pô, eu fico ali Calmo E que nem disse Aí eu dei uma vez Eu falo Mano Eu tô olhando aqui O Mercado Livre, tropa Meu pedido foi envi Com sucesso Oi Oi Mas de uma vez eu parei Eu falei Ah Dropo Dropo o que? Ana Clara Reis seguiu a página Pois é, mano Eu tô ligado, mano Aí eu disse Face é do verbo enviar Quando você manda algo Bora, vambora, vambora Bora tô pronto já tô pronto para o coletar as coisas aí mano bora tô com cinco reais magão para a gente roletar eu tenho um bigode sobrano e eu acho que eu tenho um chip também tô com 17 gelo gente tá eu tô com seis só me dá uns aí reggae seis não sete nossa tô com um gelo ó eu tenho que trocar o pé mano me lembra e Edson Santos seguiu a página 15 14 tá bom reggae um dois tá com quanto magno agora eu tô com 10 e tu tá com quanto magno e o magão tá com quantos é casa é casa amarela Barret tá mano tem alguém tem boca mano alguém tem boca boca de 12 boca de 12 boca de 12 boca de 12 não magro outro coquinho comprei coquinho aqui para vocês alguém quer eu comprei aí mano tô chegando Mago bora valeu minha tropa obrigado aí família todo mundo que confia tô com 9 todo mundo que confia no motoca mano que gosta da minha live desse meu jeitinho brabo mano desculpa aí mano eu vou melhorar quando chegar a boa vou fazer psicologia mano ou eu vou fazer terapia mano eu acho que mano é treino é boa alguém tá 33 agora agora acabaram de pedir ali o dropzinho acabou de acender aquele azulzinho ali ó posso jogar meu drop onde é que eu vamos jogar o drop magão eu tô indo atrás de você e aí não é para trás tu não magão oi para trás tu não aqui rapaziada rapaziada alô alô tem cara tem cara aqui três cara três cara segurei que eu tô vendo é os amigos viu mano é os amigos aí se for brigar briga logo a cobra calma 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 aí que eu ainda te salvo magno E aí é Barreti atrás é vai-se embora aí vai-se embora ai 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 mano não é porque tu parou para atirar no aberto e fazer isso mano vem para o trailer mano não é para pegar drop vem para o nome de Jesus mano não era para pegar drop mano não tava não é porque eu voltei aí é isso que é foda mano é tipo assim vai fazer isso não vai fazer isso não aí vai mano aí é dureza e ai ai topa aí é fecha em família porra duas perdidas assim já tirou o ano mãe mãe família já desanimou legal mano papo reto velho é já desanima muito mesmo mano mas é sempre assim mano depois de um dia muito bom nós não tem um erro novo a gente não faz um erro não faz um erro novo a gente sempre erra na mesma coisa ou é separado na rotação ou é vamos para aqui aí não vamos ficar aqui aí fica dois lá aí cai um aí o outro tá lá longe tá ligado é tropinha já também deu a né valeu galera tá desanima mesmo mano dessa vez tá certo mano a cal já tava dada cal era trailer não tinha por que ter parado para tirar ali no drop da esquerda tá ligado mas a gente caiu junho tentando voltar para salvar mano tá ligado dessa vez dessa vez o o mar não tem razão mano a gente já tinha dado a cal do trailer já tava no trailer basicamente aí além de além de falar para ir pegar drop na esquerda parou no meio do aberto para tirar os caras do drop tá entendendo e aí é realmente lá era vasconcelos do mesmo jeito que a gente morreu aí ó engraçado esse ele morreu do mesmo jeito que o time dele matou reggae é uma lenda né tropa e não tinha um da ela chorou ela morreu também já tropa sério mano valeu Maurício galera quem confia deixa o like não aí tropa mas eu sei lá mano eu já já tô tomara que o time se reencontre mano mas o meu psicológico já tá uma porcaria já mano depois dessa primeira partida morrer salvando algum na segunda partida morrer tentando salvar outro o que é que eu disse a vocês o que é que eu disse a vocês fala para mim o que é que eu falei para vocês que eu só morro e não tentar salvar alguém e eu fiquei só morro tentando salvar alguém tá vendo é uma vergonha cleiton é isso mano eu voltei a jantar que é isso valeu mano é melhor mesmo para tomar uma pizza dessa manda melhor jantar mesmo mano eu vou falar de uma desanimada mano já desanima já tropa a humildo mesmo desanima de verdade mesmo tropa eu sei mano é foda mas é porque ele passou a cal tropa é ele passou a cal que tava safe mano tá ligado ele passou a cal que tava safe foda foi isso mano o foda foi isso mesmo ele passou tá safe né viu não eu tava na direita aí ele morreu aí disse pode vir que eu tô safe mano mas não tava safe cara não tava safe cara desanima muito tropa muito ah era boia dos caras de novo mano boia dos caras de novo bom humm não Romário eu não tô fazendo drama não mano tô passando a cal do jeito que eu sou tá ligado e para mim para mim mano e meu e meu e meu psicológico já vai para o espaço porque uma coisa entenda uma coisa é você morrer numa trocação você errou show os carinhão na bala beleza agora porra segunda vez que eu morro sem jogar você dá uma bala vai se ferra tá ligado mano você tá entendendo mano tá entendendo mano o negócio o negócio você morrer numa trocação é de boa mano agora você morrer sem dar nenhuma bala doido é triste velho eu morrer sem dar uma bala é triste mano entendeu e é você emulador se emulador mano calma mandou você vamos lá tropa e focar na próxima e a lá zero de dano mano vai se lascar doido e o barão rão e hora e a luz vamos lá vem a cara e mary leandro souza seguiu a página calma calma vamos virar bora aqui bora Gilson fala Natália boa noite vou tentar mano vou tentar é mano eu vou tentar melhorar tropinha vou fazer meu jogo vou tentar salvar menos mano foi mal tropinha vamos tentar focar mano só fazer meu jogo porra desse jeito mano a moral velho é nóis tamo junto Will vamos lá gol gol dezesseis É, mano, duas vezes que eu morri do mesmo jeito, pô É o Rei Gui, conhece ele, Henrique? Fala, Lucas, fala, Henrique, fala, Lu Bora, 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 bora É isso, tropa, é isso Vamos embora, mano Sim, bora, valeu, Patrick Lopes, valeu, Rudimar, valeu, Lucas Melhor nem falar nada, não, quando morrer assim, acho que todo mundo sabe o erro Melhor ficar de boa Não reclamar, né, Motoka? Oi? Não, eu falei assim, a galera falou, mano, para de reclamar, mano Aí eu falei, não, galera, eu vou pedir desculpa por ter reclamado, né, mano? Vou pedir desculpa por ter chamado o time para o trailer e os dois ter ficado atrás, mas É, como é que se diz? Não vou, não vou fazer, ficar fazendo isso de, ah, galera, pô, não sei o que, tipo, tá ligado? Ah, não, continuar o mesmo clima chato, que os Querendo ou não, o cara reclamando assim, além do chat não gostar A gente não, não, não gosta, então nem adianta, tá ligado? Tô pedindo desculpa aí por ter falado, ah, mano, pô, morreu aí atrás, tinha chamado Tá, tô pedindo desculpa por causa disso, tá ligado? Só que é bem triste, mano, eu prefiro nem ficar passando a cal, deixar o a cal contigo mesmo, Motoka Que aí tu desenrola aí na cal, na rotação Se errar, já tá cagando mesmo Bom, eu fico triste que... Foi a segunda partida, foi a segunda... Que existe um detalhe, rapidão, Motoka Que existe um detalhe, existe, mano Se não reclamar, não vai mudar Você vai ver, vai continuar errando Um ou outro de nós aqui Eu, Motoka, o Magno, o Reiki Vai continuar errando E vai continuar prejudicando o time Mano, eu... Eu fiquei... Eu fico triste porque... É a segunda vez que eu morro sem dar uma bala, mano O que, o que? Foi a segunda vez que eu morro sem dar uma bala, mano É, não, eu morri também sem dar uma bala direito, mano Aí, bora Cadê o Magno, cadê o Reiki? Tô multado, pô, tô multado Já devem estar tiltado Eu vou ficar, vou jogar na minha Vou jogar de boa Fazer no jogo Todo e quero Boy, na moral, eu vou ficar de boa Bora, Magno, fazer a call e o santuário mesmo Não, mas o erro foi meu também Porque, tipo, o erro foi meu porque, tipo, assim É... Não, assim, eu tô fazendo o meu erro Tô falando do meu erro Esse negócio meu, eu falei na primeira partida E aconteci, assim, eu fiz de novo Mano, eu tenho que jogar, assim Às vezes, o cara joga pro time Que é, por exemplo, teve uma trocação, assim A gente tá trocando 4v4 É... E outras vezes, mano Você tentar salvar, você só se fode, mano Eu já tava... É, eu já tava safe, bem dizendo, o trailer, mano Eu vou morrer assim É que sempre mata Uhum O restante do time, tá ligado? Porque, é... É, óbvio que nós já tínhamos salvado Então, não, mas eu vou ser um pouco mais... Além do julgamento da pessoa que morreu Eu vou tentar dar um julgamento rápido Se vale a pena, tá ligado, Magno? Porque, tipo assim, eu tava um pouquinho... O problema é que, tipo assim O que pesa aí é o chat, mano O chat vê que você tá lá do lado do cara E não vai salvar Vai ficar... Ah, mano, porra, vai ter ido salvar, mano Tá ligado? Ah, mano, vai salvar, não sei o que Você tinha gelo, não sei o que Eu gastei uns 5 gelos E tomando bala, mas não deu não, mano Não, mas é... Tipo assim, como... Como é o campeonato, Magão Eu tô pensando assim Como é um campeonato que... Pode salvar na loja Eu acho que é mais... Muitas vezes é melhor salvar na lojinha mesmo depois Porque não vale não, mano É, mas a questão é que, mano Um time desfocado pra ganhar, é... Mas vamos embora, tem... A gente já... E hoje são só 9 quedas, tropa A gente tem que ir arrochar porque... Já é a terceira, já, né? É a terceira queda, já, mano É Os anos bacana, já ganharam... Já tiraram a diferença que a gente fez ontem, mano Então com uma ponta atrás só, eu Bora E eu vou jogar agorinha lá pra... Peraí que eu vou conseguir, eu vou comprar meu gelo Tu pega aí, reguei essa caixa? Ah não, tu pega aí, Magno Eu peguei, eu peguei Eu peguei Eu peguei Não, essa caixinha aí, ó Que eu abri esse o primeiro O Magno nem consegue abrir essa caixa não, porra Ah não, não Consegue não? Eu vou aí, pô, eu vou aí Peraí, tô indo, Magno Também Não, é nada Tem ninguém aqui Tem ninguém não? Bom, se tiver, tá escandido Ó, tô na bota Pomborã É, tropinha, é isso mesmo, mano É isso mesmo Vamos jogar, mano Propa, porque meu chat é diferente Tem cara aí? Opa, do É porque meu chat é diferente do chat do Magão, mano Vocês, se o Magão tá falando isso É porque ele conhece o chat dele Vocês não, vocês E a maioria das vezes é assim, mano Não, aqui o povo é de boa Se eu salvo o cara e morro Eu tô errado, eu entreguei Se eu não salvo, eu tô errado Eu entreguei também, tá ligado? Alguém, vocês estão sem gancho, mano? Tá do lado da loja, tem um gancho aqui Eu quero, eu quero Do lado dessa loja Ó Mano, que Não achei um gelo, mano Aqui a gente tem que brigar com alguém, Magão Se fala nas unhas mesmo, vê-se Eu acho que tem Tem a M24 aqui, Gui Onde tá o ganchinho, tá? Do lado aí Aí, Magno, achou? Toma as balas Joguei as balas Tô com uma só, aí Seja uma doze Vai jogar com uma, tem a M24 K3 aqui Tô segurando uma por enquanto Bora Bora, bora, bora É, tropinha Focou, mano Vamos embora pra próxima Né, tropa? É porque também eu cultivei assim Vocês, mano Sempre que tinha um cara enchendo o saco No chat, eu dava um relógio Hoje em dia Vocês estão tudo adestrados Estão tudo adestrados Não dão trabalho Só de vez em quando Aparece um outro digitando o J Aí, a gente dá logo o relógio Acabou-se Galera, vamos lá na ruininha Ver se a gente tá achando alguém, mano A gente tem que pegar um lootzinho Se eu conseguir vir de voador Pode vir de voador E aí, Marquinhos Fala do voando Que coisa que eu quero pra você Deixa eu E aí, viagem E aí, viagem É só um teste mesmo É só um teste mesmo Bora, bora Coragem não Teu coragem não, mano Tá ligado? Sei não, hein Sei não, hein Se eu tivesse coragem Primeiro que eu ia dar uma pincelada Era o reiki, mano Não, não, não Ei, ei, ei Ó, passaram por aqui, tá, tropa? Vamos ver se a gente pega eles costas Chegando aí Chegando assim comigo Mas, mas, amigo E se fosse assim? E se você tivesse que dar um beijo no reiki Pra salvar A Evely de um choque elétrico, mano? Eu dava um beijo no reiki ou não? É, eu também beijo Só pra qualquer um que sou aí Que for conhecido aí Pô, beijo tranquilo, velho Beija mesmo, reiki? Claro, claro Aí tem Aí, aí, aí é o homem, viu? Aí que é o homem, viu? Aí que é o homem, viu? O cara não tem que ter a masculinidade frágil, não, mano Entendeu? O cara tem que ser macho, mano Mesmo fazendo umas papagaiadas, motocas Reiki, tu nem pegou o negócio que eu pedi pra tu pegar, pô Aqui, ó Tomei, tomei Lá da pedrinha Na minha frente, aqui, ó Aham Tá, então derruba aí Derruba Tô escostado aqui Tomei de outro Tem um cara na pedrinha na esquerda E tem dois em cima de você E não tá marcado com a mão E um cara na pedrinha na esquerda Tô me encostando pra pegar o desses caras Derrubar um, tu avisa, mano Ai, caramba E eu tô sem quito E tô lascado Tá sem quito? Também, Magão Essa posição aqui é horrível pra gente, velho É? É ruim pra caramba O amigo tá bugando Dá um quito aí pro Magão, mano Toma aqui, Magão Obrigado, obrigado, obrigado Nossa, foi lá pra frente Bora, não gasta muito gelo não, mano Desce aqui, Magão Ah, o cara tá bugando Mas que não sei o que, velho Ele tá onde? Ele tá onde? Ele tá onde? Tá pedindo lá na esquerda, ó Ele tá abrindo aqui, ó Tô vendo Ó, quando ele abrir a gente vai Toma aí Ah, porra Dá pra salvar o Magão? Não, não Ô, que que ele me derrubou? Dex Tem pistola aqui Não, não Só o gancho Eu tenho dois direitos aqui É, Motoka Eu vou tentar direita Fundo direita Aham Ele me esparou Não, não Não, não Tama aqui A C80 Deu bem, deu bem, deu bem Bora, bora, bora lá, Magão Joga comigo Onde é que é? Vem, Motoka Vem, Motoka Só tem quito já, viu? Deitei eu da esquerda Deitei Vou jogar nele Bora, Mago Aham Passou pra salvar, Magão Tá no meio, mas ele tipo Caiu embaixo, Magão Deitei o Magno Aqui, ó Aqui, ó Aqui onde eu tô indo Eu pego alguém O cara passou pra salvar Ele passou pra salvar agora Deitei Magão, costa a sua, Magão Costa a sua, Magão Tô vendo, tá bom Tá, vai passar a casa Morreu, papai Morreu, papai Tem um moeda Se você não tiver Tá, deixa só Eu vou salvar Eu tenho dinheiro pra salvar o Rei Gui Deixa eu tá ouvindo Tô ouvindo, tô ouvindo Tô ouvindo Linda, 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 linda Obrigado Embora, minha tropa Primeiro já foi Mas o time tá fraco, viu? Quase que a gente tá Prazerzinho do açougue Aí não dá não, mano Bora que bora, minha tropa Bora jogar, mano Bora querer, meu bacana Vocês tão com quanto gelo, mano? Gelos não, quantos kits? Eu tô com quatro gelos, mano Eu tenho cinco kits Eu tô com um kit Me dá kit aí, rig Ah, rig não, Magno Vai ganhar Magno, Magno aqui Bora Bora queira aí, tropa Como é que a gente quase morre Prazerzinho da pera, mano E aí, Dudu? Vai mandar essa equipada pra mim ou não, Dudu? Bora Ah, é bom ir com você, não É bom ir lá, hein? Com o Magão Com o Magão, não Com o Regix Ele não vai, não Ele não vai, não Fica pra cima do Morro aí, pô Aqui, ó Em cima do Morro aqui, ó Tá Alguém vai pra cima do Morro ali Que eu vou pegar o suprimento Pra gente pegar gelo, mano Temos com poucos Calma aí Deixa o Regix comprar Que eu vou passar uma calma aqui, Magão Que você nunca imaginou na vida Obrigado Você tá imaginando alguma coisa aí No momento? Ah, a nossa casinha Eita, esse Magão conhece, mano Aí não tem condição, não Ou essa casinha aqui, ó, mano Essa casinha aqui é boa Se a gente vai de pulador pra lá ainda, mano Tô aqui, tô aqui Consegue de pulador pra lá, não, gente? Consegue, não Olha aí os drops caindo aí Agora vocês tem que dar o caminho pra lá, mano Que você andar aqui em... Em Kalahari, não Quer pegar aqui, ó Tem cara lá Tem cara lá, tem cara lá Um, dois Dois Em cima lá, Magão Tá muito longe ainda Tá longe? Beleza Tô muito longe Tô vendo ele, tô vendo ele, Magão Fazendo gastar gelo Bora Já sabe que nós tá aqui Simbora É pegar a nossa... Onde tá marcado ali Aqui na esquerda Aqui na esquerda Passando dois, Magão Junta comigo Aqui Boa É aí mesmo Onde o Mago não tá tirando São dois E a outra Granada Alguém tem granada aí, mano? Já joga pra mim Em cima Em cima Em cima Vamos, Magão Volta, volta, volta Volta no Gui Volta no Gui Volta no Gui Tem cara pra cá Tem cara? E aí, cadê? Pega a esquerda, Gui Pega a esquerda, Gui Pega a esquerda Então, não Eu vou pra aí Eu tomo do cara Tá, cadê? Vem cá, Magão Cadê tu? Deixa o Gui morrer, mano É Eu vou pegar o cara Que tá salvando aqui na loja Tá botou o gelo aqui Eu tô com 12 balinhas, Magão Magão, vou comprar um drone Presta atenção Presta atenção, Magão No drone aí, ó Eu preciso de munição de gancho, mano Eu tô com 12, relaxa Ó, Magão Olha ele marcar, tá vendo? Onde é que é isso? Aqui embaixo de mim Aqui embaixo de mim, ó Embaixo da plataforma Embaixo de mim Eu preciso de munição Vou dropar aqui, ó Quatro Aqui embaixo de mim Mas não tem o lugar de atirar Lá embaixo, não Aqui embaixo, ó Munição, munição, munição Só que não tem Onde é que ele tá, Magão? Aí embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo, aqui, Angão Ai, que mentira Eu dei um capa de 300 E vai lá a coisa, mano Te deu só um ano feito Não foi, Gui? A gente tá morto, mano Amém? Amém, não É, não quer, não É, amém, não Tem cara em cima da torre, mano Sair daqui É basicamente impossível E pela esquerda Aproveitar aquela trocação dali Não dá pra ir, não? Sei, você que fala Para, bora, Magão Faz a boa, então Dá cal Puxa aí que eu não conheço esse mapa, não Não conheço esse mapa, não Chegando Mas a gente tá safe Calma É, vamos lutar com o da direita, Magão Primeiro Que eu acho que da esquerda renderiza Não, eu acho que pela direita renderiza, pô Aham Bora, bora Eles tão na casa, é? Tão na torre E os caras da direita Eles tão na casa Aqui em cima do morro Vocês trabalham de boa Dei 130 Eu dei mais de 60, mano Tô descendo Desce, desce, desce Eu vou salvar, peraí Tô longe um pouco ainda Rápido, rápido Ah, não, não deu Mas eu desce, Magão Consegui não Mais ou menos Vou ser combado Muito gelo, eu Eu consigo, vou avançar aqui Tem um nessa casa e dois na de trás, tá, Magão? Tomei lá do direitão, né? Ela subiu em cima da sua casa, Magão Tá na antena, Magão, isso aí Gui, joga pra pegar os caras da torre, Gui Eu tô safe aqui, Gui Se vier pra cá, consegue Tem moeda, Gui? Moeda? Tem, o pior que eu tenho, vai Vou descobrir Vou comprar um Que não consigo comprar ninguém Tá Valeu, Alisson, boa noite Gelo de milhões não, tropinha O cara tava em cima da torre lá, mano Fecha a porra aí Ó, fechou pro Magno ali, mano Aquela pedra ali tá safe Tomou pedrada, né, mano? Que triste, mano Que triste, mano Tá ligado? Se for pra eu jogar nesse clima, mano Que tá legal O que é que vocês acham, minha rapaziada? Hoje tá ridículo, mano Acho que o povo tá todos triste com nós Certeza, mano Acabou o time Acabou, mano Tá todo mundo calado Todo mundo mutado Eu tô falando pra vocês Não, mas é o próprio time, tropa Que não quer jogar, mano Os caras tomam Pô, todo mundo Sei lá, bicho Eu tô ótimo, na verdade Ai, Calica Tá ligado Valeu, Thiago, Bruna Valeu, Marcos Valeu, Sibeli, Lima Valeu, Izelmar Valeu, Thiago Valeu, Duinho Valeu, Ingrid Dita F, galera Eu só da F aí, mano Quero ver geral Dita no F aí, mano Não, não O questão não é Que seja dia de vitória, Michel É porque o time não Não quer jogar, mano Pior que não, Olivia Tá ligado Mais uma vez A galera jogando calada É Eu dando uma cal E a galera seguindo outra cal Entendeu Não querem jogar, mano Tá cada um jogando por si Tá entendendo Tá cada um jogando por si, mano Tá ligado O Slay Kennedy Seguiu a página Tá entendendo, tropa O time não quer jogar Vou fazer o que, mano Vou ficar me estressando Sozinho, bicho Valeu, Ernie Pelo um real Valeu, Eider Pelos dez reais Meu maravilhoso Valeu, Eider Meu maravilhoso Obrigado pelos dez, mano Ei, Eider Eider, bora Ei, na moral, Reguinho O negócio é nosso Quita mesmo, isso Poxa, eu vou relogar Aqui, ó Os caras Todos multados Aqui no discose Se vocês não querem jogar Vem, quita logo Vamos embora Pra ranqueada, velho Cada um vai pro seu lado Não, ranqueada dá mais não, Reguinho Eu tô, eu tô ótimo, velho Não sei o que vocês têm, gente Vocês estão, sei lá Batata, não sei lá É, o Magno e o Magão, mano Tá meio esquisito hoje, bicho Tá ligado Eu tô Eu acho que não, velho Eu acho que só tem que acertar os erros Pra poder ficar todo mundo bem, tá ligado Bora Ranqueada não dá mais não, Reguinho Fui banido Foi só dois dias, mano Três partidas sem nem dar bala De novo, mano Entendeu? Vamos tomar Que é isso? Eu não bebo não, Helder Velho barreiro é bebida, né? De... É cachaça, né, mano? Isso, Fabiano Fabiano Seguiu a página Falta conexão não, mano Falta vontade, velho Exatamente, cara Foi o que eu falei agora, mano Valeu, Douglas Boa noite Isso, seja uma lenda Chama o pai, por favor Dois minutos pra gente dar gol, tropa Onde é que hoje mesmo, Anderson Anderson, hoje nem espere muito, mano Porque do jeito que tá O bonde Hoje é dia de não ganhar nem Nem pontuar, mano Igual naquela segunda-feira lá Você tá julgando o pessoal aí, ô, motoca Mas ô, tu também, porra Que porra é essa, caralho? Não, pô Eu tô tentando fazer a minha parte Eu tô dando a calma Aí fica todo mundo calado Você tira mesmo pelaquela parte Que você morreu O cara não quis lhe salvar O que? O que? Tá ligado? Verdade Foi, pô, tá ligado? Tá jogando É, nem que não tô Não tá faltando vontade Aí mais uma vez Ah, eu chamei numa cal Ficou naquela É, não, vou pra cá Não, vou pra lá Por ali é melhor Então pronto, mano Cada um joga de um jeito E tá bom Eu não vou Eu acho que Primeira coisa É... Precisa parar com a negatividade Ixi, a Scarlett Voltou com o verificado? Sim, sim Voltou Legal Mas por que que perde E volta a seguir? Perdeu não, pô Ela tava em outra conta Daniel Alvaringa Seguiu a página Se perder É definitivo Tropa Aperta nas estrelinhas, mano Se aparecer resgatado De graça Manda pra nós Será que não volta não, Gui? Volta não, não Fernando Brito Seguiu a página Não, tipo assim O Price, por exemplo Faz tempo que ele não joga E perdeu Sim Então Exatamente Provavelmente o Price E se ele voltar? O Price Era por causa da guilda dele Se não me engano Acabou, não sei Bora Embora Então está Exatamente isso Porque ele tinha guilda Se eu não me engano Porque ele não tinha muito público Na época Eu acho que era meio difícil Ele ter Os números suficientes Lá pra aquela época Que ele tinha verificado Tá ligado? Mas Eu acho que era por causa do 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 Ele jogava com dois Não, mas Mas na época Que era ele O Godwin Nessa época Ele não era bom De bater Tá, não Aí obviamente Era assim Mas Ele não fez mais live É isso, Thiago Aí pegou pesado Viu, mano Gabriel Linho Seguiu a página Com a turboia A gente nem começou a jogar ainda A tropa Daí sim Beleza Beleza É porque Tipo, não faz sentido A pessoa ficar com o verificado Sem produzir nada Para o jogo Tá ligado? Obviamente Que não tem muito controle Sobre isso Mas Regui Tem algum Tem alguma Laminha Para o verificado Não Eu acho que Tem Para aqueles Pessoal Que é mais Tipo Que vai pro O gato Mano Olha Mano Olha Essa tal Mano Esse povo Aí Não sei É porque É porque Eu falei Não tem como Controlar Tipo, a Tem que contratar Alguém Para ficar Investigando Investigando Quem está fazendo E quem não está fazendo Entendeu? Acho que É muito difícil Controlar isso Mano Seguinte Passa direto Todo mundo Galera Compartilha a live Não custa nada Hein, mano Tá passando a catota No óculos Mano Eu limpei Mano Eu passei Mano no nariz Passei no óculos Aí melou Mano Aí eu tive que Tá ligado? Tive que dar Uma scranzinada No óculos Mano Tive que dar Um grau Mano É, mano Tive que limpar O óculos Vem, vem, vem Teve que passar O coisa, mano É, vai ser Ponto, é, magão? Não A tiloreza Tem alguém Com a nós Aqui, vocês viram? Não vi não Não vi não Tem não Tem não Eu olhei pra pique Não vi ninguém Você mesmo Tão desanimando Pior que não Tropinha Tão de boa, mano Eu tô acostumado A jogar ranqueada Com vocês Nada me diz na mínima Não Xiii Mano Eu jogo ranqueada Com vocês Todo dia Vocês acham Que eu não tô A prova de desanimo Não, minha troca Pelo amor de Deus Pega aqui Pega aqui Opa, eu pego, mano Bora Ó, onde é que já tá safe, hein, mano Eu posso Eu vou lutear por aqui Já que deixei o gelinho Vou lutear aqui Relaxa aí Boa, boa É bom, é bom É bom ficar por aí, mano Eu sempre sei o bom De lutar aqui, mano Tá de sacanagem Desumido que é esse Pegou pesado, ué Não oprimeu chat não, menino Você sabe como você, mano Se eu não amasse Eu não carregava vocês Na ranqueada, mano Trezentas vezes Eu falo a mesma coisa Mano, pelo amor de Deus Mata um E vocês não matam Aí eu digo assim Todo dia eu digo assim no chat Mano, eu não vou mais jogar código Com vocês não Na moral Aí lá estou eu no outro dia Igual uma sem vergonha Jogando código Tu deixa a caldeira desmutada É a tua também? Ô Gui, ô Gui Eu descobri, eu descobri Não, mano Eu deixo Eu deixo a galera desmutada, mano Pô, 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 pô 10, não? Agora sim, sim, sim Ah, tá ligado, né? Agora não deu certo Pô, 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 pô Não é porque tem esses dois hits Pô, 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 pô É, é do Globo Esporte mesmo É do Globo, é, mano É essa mesmo Tu tá viajando, Magno Não, não Essa aqui eu canto É da... Da galinha pitadinha, pô Bora Bora, Mickey Fala comigo, meu maravilhoso É isso, Mickey Obrigado pelas palavras, mano É isso, minha tropa Vou pegar isso aqui, não Tá Tá Aí, já tô com o lootback bacana aqui O karma de rush, capa, colete Tudo boa É, e eu tenho coisa pra comprar Mas não vou comprar agora, não Agora vai É do Globo Esporte mesmo, tropinha E é o nome da música Quem é a música? Qual cantor? Quer dizer, eu tenho MP3 com a tributada Se você quiser coisa aqui Eu vou pegar, eu vou pegar pra pegar MP40 Tá, quem é o cantor? Quem é o cantor? Tô esperando vocês pra gente meter o pé, hein, minha tropa Pô Tem um raidinho que eu vou pegar pra gente ter rotação Pega o raidinho, pega Pega o raidinho Pega o raidinho Pega o raidinho Não, não, com certeza não Maravilhoso magno O homem Não Não Então vou ali pegar Só comprar mais coisinha aqui Mas pegue mesmo que eu tô Mas tá fechando já, ó Não, não, vai tomar gato pra pegar raidinho, tá doido? Por favor, minha tropa Se a gente vai roxar um squad minha aqui Se eu tiver sozinho, eu vou chorar Ué Parece que eu tenho um foguete Foi um foguete ou foi um avião passando, tropa? Que eu não entendi Ô Gui, a P40 tá comigo, viu? Tá, tá Tá com o B40, gente boa, né? Você tá com a arma aí? Poxa, eu tô mutado, mano Meu Deus Foi mal ainda Motoka, tem cara que gosta dessa de Barbie Barbie não, mano Mas Digimon eu gosto, mano Digimon e anime, mano Moizão, tem como me dar Digimon é bom Eu gosto de anime, boy Caramba, não consegui jogar Jogar, assistir Digimon direitinho, velho Pessoalinho de cor aqui Ah, esqueci de comprar, mano Já tô, já tô Bora, relaxa, mano Simbora, tropa Porque você só pegou 10, eu acho, mano Galera, vai deixando o likezão, hein, tropa Bora Cuida, vamos colar boneco, mano Bora, tropa Cadê? Vem, magão Vem, que eu quero comprar Quero pegar minha caixinha ali, mano Para comigo, magão Pegar minha caixinha lá Ah, lá no carro do God, minha caixinha Eu preciso de munição de AR Eu tenho, eu tenho Eu consigo te dar 30, mano Eu acho que eu tenho também aqui sobrando Eu tenho 108 Opa Valeu, Guilherme Manoel Valeu, Cauã Valeu, Alexandre Valeu, Charles Valeu, Raguinho Oliveira Fechou pra gente aqui, pessoal Opa, ali, ó Ó Ok, let's go, boy Guilherme Manoel Gui, é da premia, Gui É da premia aqui, mano Acredito, pega pro pai Vou pegar pra você Peguei, peguei Pô, 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 pô Eu queria água Entra e arrumar um bombinho Não insta Querendo entrar na sua guilda Segura, segura Tem guilda não, tropa Não tem guilda não Vocês aí pra botar um seguidor meu Brabo, mano Todo dia na live Ativo Ele vai pegar na cabeça? Ele é ativo, mano Ah, ele é ativo e encheu, mano E como tu sabe, Botoco? Ah, porque ele disse até aqui Me coloca na guilda Eu sou um jogador Eu sou um jogador ativo Você disse que ele é um jogador ativo Vou dizer que o cara é passivo, mano Botoco, fala a verdade, mano Eu vou dizer que o cara é passivo, mano Porra Tá de brincadeira, cara A gente vacinou, mano A gente entregou, mano Pelo amor de Deus Ei, Magão Deixa eu dizer uma coisa pra você Deixa eu dizer Deixa eu dizer uma coisa pra você, mano Era só teste, pô Era só teste, pô Beleza Tem uma raizinha aqui, gente Pra gente ver a próxima Pra próxima Ei, Reguei Era só teste, viu, Reguei Tá Eita, Magão Comprei 5G lá aí Pega aí, Magão Pega aí 3 super kit Pega aí A WM já tá, né, Reguei Tem aqui Já tem um aqui Comprei um aqui já Ou não Deixa eu ver Comprei Bicho, eu tô de A W, é Jogou uma fora aí, mano Aonde o cara tá Pega as balas, pelo menos Tá lá na casa verde Eu tropei a fama Mais 3 pontinhos Hum, mas como Calma aí, deixa eu comprar esse coquinho aqui É A W, né, mano Fora Eu não Que eu não tenho nem Lute automático É Mais um coquinho Alguém tem um real Eu quero um real Quando vocês puderem, mano Eu tenho 2 reais Joga aí, Reguei Eu tenho um granado também, mano Ixi Esquerda minha Esquerda minha Esquerda minha Boa Direito, direita Tem cara no celeiro e na esquerda Thanks Tá de brinca Tô de brinca Ele uma vez E me apaixonei Magão, você derrubar o celeiro A gente roxa, vê-se Mano, eu dei 3 capas No cara do celeiro, mano Como é que ele não caiu, pô Pô, ainda tem meu coquinho pra comprar lá Eu não vou comprar É F, tropa Cadê as... Estão com quantos gelos? Tô com 8 Faz gelo aí, mano Faz gelo, faz gelo, faz gelo Ai, nossa Pera aí, Magno Eu vou ficar com o seu gelo E depois qualquer coisa te dou Mano, o cara aqui no chat No motoquinha joga granada E é um míssil, é? Eu queria pegar meu coquinho ali, mano Foi, foi O droga foi eu Esses caras tão de brincadeira comigo Mandando jogar Ó, galera Se a gente tiver chip Eu quero, tá, mano? Mano, que bala nada a ver Eu tomei, velho Na humilda mesmo Thanks Tá calado, viz tropa Pistoleu aí É, tava de... Tava de capa 1 e nada É a mesma coisa Mano, vou falar pra você, viu, mano Tem não Falar pra você, viu, mano Falar pra você Deve ter, deve ter ali na caixa Esse mal de diabo que vai na sua caixa Olha a forma de bug de pixel, mano Eu tô atirando por dentro das paredes, galera Se liga Rapaz, tem um amigo bom no bug de pixel também ali na esquerda Eu não vacila não, mano De novo, mano Eu tô... Não, eu tô tomando de onde, mano? Mano, eu tô tomando de onde, doido? Tem radinho aqui, tem radinho, mano Não, vale a pena pegar o radinho, mano Só depois, relaxe Agora eu tô impressionado Mas será que é um hack voador, mano? Ih, só sou eu, tropa Foda a F aí, mano Lembrando que tem cara na casa do gole também, tá? Esse cara tá tomando 94 no peixe, irmão Ele já tá todo escranzinado, mano É um... É um X1, mano A porta versus porta, mano É isso, boa Daí, nossa Ai, não fala Esse voo atrás, irmão Daí, negócio Que não pode nem roxar Que tem uns caras da esquerda Cuidado que tem um... É verdade Cuidado que tem um cara de barrito meio bravo Vai esses aí agora? Vocês sabem ver? Vai, vai, daqui a pouco Vai tá safe lá ainda, né? Não, agora não Galera, assim Eu, a minha votação é Botar pra roxar logo nesses caras e matar Porque senão eles vão ficar dando coxa, mano Tem que pensar O que a gente pode fazer é sair daqui, mano Ah, tem cara coxa aí, Magão Tem cara aí, tem cara aí, Magão Cara aí, Magão Aí é foda Mas eu disse antes de sair Eu sei, eu sei, eu sei Relaxa Já era, já rusharam tudo já, mano Tem capo em dois aqui, mano Já era, mano Ai, tropa Valeu, Thiago Valeu, Guilherme Valeu, Ednelson Valeu, Francisco Valeu, Matheus Valeu, Bruno Valeu, PS Valeu, Wagner Valeu, Elton Bora Um tiro, um tiro Um tiro Boa, boa, boa Boa, Guilherme Boa, Guilherme É sua, é sua Pegou, tá um tiro Tá um tiro Boa, Guilherme Lida, mano Lida Segura, segura Galera Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, mano Segura Segura Na mão de Deus Só se for, mano Valeu, Mike Valeu, Abreu Lindo, mano Jogou, nice Jogou, nice Tropa, é aquela coisa, mano Infelizmente Hoje a gente não vai pontuar, não Porque a gente tá jogando Do jeito que a gente tava jogando Antes de ontem Tipo, sem atitude O time Todo mundo tiltado O vagão tiltado Tiltando o time E é isso, mano Caramba, mano Não consegui deitar dois Dentro da casa ainda É ótimo, mano O cara está viva É, acho que Mais um boiado A BNR Silva Seguiu a página Simbora Outra sem pontuar Hoje vai ser assim, tropinha Hoje Vocês vão assistir pelo amor, mano Hoje vocês vão ter que assistir pelo amor Não vai ser pela gameplay, não Mas ele não tava tentando atirar No próprio time não, né Ali na esquerda, mano Caramba, ele pegou o negócio ainda Poxa, mas ele levantou não Por quê? Ah, é o Fallen Mano, o Fallen tá sozinho É, não ia adiantar não Um, um, um Passando, um, dois Eles deram boi em dois Ou tava os quatro vivos e... Tava os quatro e morreu dois O, 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 o J morreu agora no finalzinho Ah Então tava pelo menos em três, né É, acho que sim Bora Valeu, Fernanda Galera, clica nas estrelinhas Se aparecer resgatar grátis Manda pra nós, família Valeu, Gabriel Valeu, Bruno Valeu, Raimundo Valeu, Lucas Pelo likezão Tá tirando no amigo, né, mano Pois é, Henrique Imagina aí, mano Valeu, Marquinhos Opa, valeu, Mike Meu maravilhoso Obrigado, Mike Tamo junto, lindo É nóis Valeu, Dedé Santos Valeu, Adriano Garcia Valeu, Cristiano Oliveira Valeu, Bruno Freitas Valeu, Laudemi Valeu, Nina Alves Valeu, Jota Choro Valeu, Pedro Valeu, Michael Jota Choro, a lenda Caramba Bora Valeu, Washington Valeu, Washington Não entendi, mano Valeu, Francisco Pelas estrelas Tamo junto, maninho É nóis E é o Kisuko Ai, ele é o Kisuko É o novo Kisuko Falta ódio Certo, duelo Caiu, sério, mano Diga se não Sidney Gomes Seguiu a página Acho que voltou já, tropinha É, voltou já Ele falou Tá no chat aí, já Bora Valeu Valeu, Bruno Maciel Valeu, Paulo Vitor Salve, meu mano Salve, Francisco A piada Faz uma piada A piada sou eu, mano Valeu, Julio Valeu, Jordão Tropa, muito obrigado pelo like Segue a página aí Vamos embora, minha tropa Vamos embora Não, mano Já, não, tropa Na real, mano A gente já sabe o que é que eu tenho que fazer, né, tropa Pra semana que vem a gente agiliza isso, mano Valeu, Ed Cassio Valeu, João Valeu, Serqueira Valeu, Newton Valeu, Bruno Valeu, Tito Valeu, Lucas Valeu, Fernando Vamos ganhar Hoje não vai A gente hoje não vai ganhar, não, tropa Hoje a gente não vai ganhar, mano Nenhuma Nenhuma Do jeito que o time tá Não vamos ganhar nenhuma, mano Valeu, Lulu Valeu, Jonathan Sério, mano Hoje vocês vão assistir a gente Pelo amor que vocês têm Esse cara gostoso Que o Luz fala, mas Com o time assim, mano Ah, não, bicho Não é humilde Parece um dente Como assim, mano? Não, mano Fala, Geisiane Foca que vocês ganham, não, não Hoje não dá, não, mano É, hoje vamos ganhar Uma chibatada, tropa O time na primeira Na segunda partida Já se desentendeu toda Ficaram igual Ficaram igual As raparigas, mano Não dá, não Hoje não dá, não Hoje, infelizmente É só 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 coisa, mano Farih Lara Valeu, Rascore Ginásio Fala comigo, meu lindo Valeu, Agenzinho Valeu, Nascimento Jackson Santos Seguiu a página Bora Mas é a verdade, Fê Vamos ficar iludindo, mano O povo tá vendo Que o time tá Aí, mano É Vou ficar calado Porque vocês alguns Não podem entender O que eu vou comentar, mano Mas Tá ligado, né, tropa Quem tá ligado Tá ligado, família Fala, Gabriel Nada, mano Hoje Fala, piloto Fala comigo A Scarlett joga muito, mano É nós Tamo junto, piloto Vamos embora Vamos embora Salve Salve, salve Júlio Rodrigues Boa noitinha Maravilhosíssima Salve pra esposa Do Cícero A Vanessa Boa noitinha Vanessinha Salve Salve Opa Vasco 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 de honra De guerra De vitória Opa 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 Eu nem olhei Opa 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 Eu tava falando com minha mãe Hoje Minha mãe Minha mãe Falou que aí Aí Só tem o Cuscuz Que ela costuma comer Que é Ela faz dois tipos de cuscuz Nossa alegria Fala Bruno É bom que eu falo mais com vocês Tropinha É isso mano É bom que a gente conversa mais Tropa Vou tentar Família Na próxima mano Eu vou colocar personagem de Vou colocar personagem de trocação Full trocação mano Pra gente começar a jogar Arruchando mesmo Já que ninguém tá nem aí Tá ligado A gente joga arruxando Magno tem Tem aqui na casa Uma baubau Eu tô de backsever E tem outra backsever aqui Falando isso Ah tá de boa Vem comer o cuscuz no chat hoje Boa Quem gosta de cuscuz aí rapaziada Bom demais Acho que não tem radinha aqui mano Na escola? É Normalmente é na escola aí Do lado de fora É Olha se tem perto da igreja É mas aí a gente tá Eu vejo aqui quando descer Pra baixo Pô achei tudo Só não achei boa Essa tropa Achei foi gel Tô fazendo aqui Um só Humildo Não Já fiz Já tô com Ai mano Ai boca Boca de 12 aqui Pra toca Não tropa Nem se preocupe mano Relaxa que eu vou dar um jeito Não O cuscuz é muito bom Com queijo Queijinho assado É bom demais Queijinho assado Queijinho assado Nunca comi não Com queijo assado Pode Pode assar um queijinho Tipo Caraca 30 reais Caríssimo Rapaz Faz tempo que eu não vou no supermercado Viu mano Tô com medo de me assustar Quando eu for Cara Tá tudo caro Mudou muito de 6 meses pra cá Rigue Rapaz Aparentemente sim Principalmente esses negócios assim Que Vem do leite né mano Isso Do leite Que depende de água Tá ligado Digamos assim Por exemplo A tomate É O gado né Que precisa de água E etc O pasto É tudo questão da água Véi A água Deu uma cagada geral Aqui Você pegou o gelo aqui embaixo Aqui Não Acho que não Não Tá bom Tá bom Eu acho que eu comprei Não Não Pegou não Pegou não Tá aqui Ok Não vou não Rai Vou não Tô de boa mano Eu não vou Não vou perder minha saúde Por causa disso não Relaxe Mas eu paro na casa rosa não né Ou pegaram da casa rosa Não Pegamos aqui de baixo Nem passei não Eu tô indo aqui agora Tá tudo caro Caro Caríssimo Caríssimo Caro Pegaram aí de baixo Foi Magno Não mano Ali de baixo Sem dar Desculpa Quanto é que é o quilo de queijo Família Na cidade Na cidade Você existe Mano A live Caiu Pelo jeito A internet Duelo Tá caindo Mano Eu acho Coitado Tá com 180 Na live O brother Mano Tem moeda Tem moeda aí Tem moeda aí Tem moeda aí Tem um Vai sobrar 500 Eu tô comigo aqui Se você quiser que eu seguro Pra dar W Coisa boa Eu gosto Você quando joga De AWM Você Você geralmente Dá tiro de longe Mano Já percebi Já Sempre que tu joga Com a AWM Tu dá muito tiro De longe Nos caras Entendeu Guarda aí pra mim Quero boca de 12 Eu disse Guarda aí Eu tenho Tenho Só comprar Meu gelinho E tô pronto Para Pode jogar A boca de 12 Fora Mano Eu já tô Com aqui Boa noite Andando Beleza Dezenove R$ 1 kg De queijo 11 reais lá em minas é pedrões a lenda da lenda do pedrão é só com gelo não dá não dá não que eu sei que é para ele lá em cima vai em cima vai 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 distrair eles então de novo mas o legal para ele aqui tem renda já é boa ainda vou subir pela esquerda então valeu lívia valeu baixar eu vou comprar meu gelinho troca tô só com zero gelo agora e a quanto gelou reggae e dropa 13 aí por favor eu vou ficar com seis mano o melhor é a gente orar mano aí é difícil de ver essa safe aí mano aqui vai ser o cover né hoje a gente pode pegar ali mas vai ter muita gente todo lado eu acho que aqui ó eu acho que aqui é o melhor lugar eu acho que a gente é é o negócio a gente tá ligado então vamos para lá nessa é para se marcar dentro amarelo tem aqui embaixo perto da poncha é mas é ali a gente vai levar também alguém tem granada tem granada magno eu posso eu posso dar uma sugestão eu preferia ficar na ponte porque a gente rotaciona tanto para um lado que fechar quanto quanto para o outro tá ligado pode ser pode ser como assim mas a gente já não só mudou o meio entendeu mas aqui é gai e eu acho que não vai não a peradinha vai ele não vai não é mas mas ali em cima na peradinha vai levar tiro demais não não aqui ó por aqui ó é por aí por aí na 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 ponta da e se a gente ficar aqui ó na nessa parte daqui ó da ponte da direita ou da do high grau de a gente pode ficar de boa e depois rotacionar não eu quero granada a gente pode ficar a gente pode jogar a amarela pode jogar reggae a granada e depois só uma então eu vou ficar um pouco aqui para trás para pegar aquele drop que vai cair ali e chamar o outro ali atrás eu vou fazer gelo aqui em cima vou chamar o drop aqui então aqui para você não é real vou guardar esse drop o final mano para jogar para a gente pegar um corpo esse par e jogar agora pegar uma alta é melhor é vamos ali vamos ali comigo vamos comprar roletar eu quero ver é muito drop na fila e bora que bora minha tropa quem confia manda gg mano deixa eu rodar aqui vai lá que eu tenho nada que pode pegar eu comprei lá peguei o empenhadura três compro não 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 a wm compra aqui tô sem dinheiro eu tenho 200 eu tenho quantos gelo mago tô com oito gelo tá toma mais um tá gente vai marcar os cara que tá vindo ali do gás aqui ou não é oi e esse negócio é que comprar humano para gente acaba de cachecar cabeça de chibata mataram as trofas já sabe que o KNP tá aqui, viu, mano já sabe que o KNP tá por aí, viu tá por aí, alia joga aí não esquece de pedir não, senão eu esqueço de dar tá dei as granadas, magão, por favor ó, caiu um drop aí, ó tá na frente era onde? na tiro laser deve ser o time dos bacanas ele tá na cerca, tá tá na cerca, é ele o gelo pra trás, magão tem capacete aí, magão? não sei a cara a gente tem roxado nesses caras na hora que derrubou, a gente tá perdendo tempo nisso, mano a costa da gente, magão, aqui ó finaliza aí finaliza correndo todo mundo salvo derruba mais um que a gente de roxa aqui, né? derruba que a gente de roxa, é isso aí sem encostar nessa pedra eu faço granada, magão bora bora 160 não contou, não contou bora meio de alpla atrás derruba mais um derruba mais um bora, derruba mais um vai, vai, vai vai, vai vai, vai, vai bota direita aqui, machão bota direita aqui, machão bota bota sozinho bota Dei 73 que é isso mano esse aí tá sem vida mano mano é incrível como só fecha para esse outro lado né vai se ferrado a tropa mentira eu vi mas não vai fazer o que eu vou dar o que eu valeu Nicolas O Gui, vamos rushar nele Gui, vou atrás daqui É isso que eu quero falar Tem que matar ele senão... Um tiro Gui, um tiro mano, ele tem três tiros no peito dele Vamo aí, segura aqui Adada Miguel Angel, seguiu a página Triple kill Vamo lá da Guarito, que eu aqui A WM, a WM Não me deixei a dodge Estourou em cima de mim BAM BAM Errou estilo, eu não acertei mano, mas só que não matou Valeu Jéssica Olha lá, olha lá Regan, onde é que fechou onde é que tinha marcado mano É, sempre fecha do outro lado, que dureja Jogaram bem, não achei não, motropa Mano, esses dois times do lado aqui já era viu Pode jogar Aproveitar o 4x4 né O 2x4 Dá tiro da capa, faz o que quiser Já era filho, não passa nem com a polícia O que é aquele ali que tá lá? Da esquerda é o elo, direita é o NP Tem que atrapalhar o da esquerda mesmo mano Olha lá, o da esquerda O da esquerda pegou lá Eles pegaram a casinha viu Caramba, não deixaram os caminhos Que avançar na água aqui É ainda Não rila não, vitor Não rila não, vitor Ah não, não vai rilar ali já era É só tempo É Mas ele devia ter que pegar a posição mesmo Que isso tá rilando tanto assim É o superkater Superkater com capela É É É Pra mim Pra mim tá Tá contabilizando João e Ramirez Seguiu a página Tá tira daqui Boa Isso Já teve a trocar o lugar né Tá bom, apesar de segundo lugar Foi boa mano Ficou em segundo lugar Foi boa mano Caraca menino Caraca, jogaram muito os caras, Tropinho O cara aí ganhou o segundo lugar só na riladinha, mano Caraca, Tchapa, Pacheco jogou muito Galera, deixa o likezão, faz a boa, hein, família Bora que bora Quem ganhou o time do Elo e o segundo time do Pacheco? Não, Lívia, não tem o que, mas relaxa, Lívia, eu vou resolver isso, meu amor Vai entender É o que? O João tá ontem reclamou de granada e hoje tá atacando granada, vai entender O pessoal do Shirt é muito doido Aí era da PM? Ah, o cara entende Aí não é da PM, não Ah, tuk tuk Valeu, Jair, valeu, Ricardo Valeu, Ricardo, valeu, Nilson, valeu, filho, valeu, Thalia Eu também acho, viu, Miquel Bora, bora Valeu, Claudio, valeu, Léo, valeu, Jorginho Fala comigo, Jorginho, fala, Gelson Eita, em live tá assim, Tropa Guilherme, Rei Gui, ou Rei Gui PB Você encontra a live do Rei Gui, mano Fala, Marcel, fala, Alexandro Nem achei, Alexandre Bora, Danilo, bora, Douglas Não, Tropinha, já tá Fzada, mano Hoje é o que eu disse O Magão tá jogando calado Na hora que foi ruxar ali comigo Eu tava rilando, ele ruxou Aí eu tava esquentando granada Aí hoje não dá não, Tropa Hoje é aquele speak, mano Dá não Na real Dá não, minha tropa Valeu, André Luiz Valeu, Miquel Valeu, Leandro Valeu, Dejúlio Cruz Valeu, Guilherme Valeu, Diego Bica Valeu, El Valeu, Matheus Seu time é o mais top Mas o time, mano Tá Tá fogo, mano Chama o Baiano Já pensou, mano Baiano aí que jogando com nós Regis Já o psicológico do time Já foi embora Tá ligado, mano O psicológico do time Já foi embora Já, mano O Magão Não abre a boca Pra dar Pra falar nenhuma cal Tá jogando com raiva Aí o time Tá jogando separado Cada um de um lado Aí eu também Já não tô animado Já, já Já era Já, Tropa Tá entendendo, Lívia O problema não é nem nada não Sabe, Lívia Só que realmente Infelizmente O time não tá Com o psicológico mais, mano Valeu, Vulgo Valeu, Suave Valeu, Matheus É mais ou menos isso, Doug Zarak Zarak Joga muito, mano Nunca assisti a live Do Zarak, não Eu sei, Fagner Eu entendo, mano Demais, Fagner Demais, mano Aí tipo assim O que quebra aqui Um dá uma cal Aí outro Não, eu quero uma cal assim Tipo, aquela cal Aquela cal Daquela casalinha Eu tinha dado, mano Por que? A gente tá entendendo? Mas é, relaxe, Tropinha O problema é, mano É exatamente, Edilson É porque a galera O time não tá querendo jogar Tá todo mundo bicudo Mas vou fazer o que, mano? Eu vou ficar gastando energia, mano Vou nada, Tropinha Não, na moral, mano Na moral Não rola não, Tropa Ele se errou a live sim Porque ele foi reiniciar a internet, mano Mas o problema, Tropa É que assim Por mais que eu jogue solo, mano Aqui esse X-Trainer Não tem jogador ruim Tá ligado? Todo mundo joga bem, mano Valeu Pelas 25, Newton Faz sim, Eclayson Scarlet Gamer Na vermelhinha, mano É, noz, então Relaxa que eu vou dar um jeito, mano Não esquenta, não Não hoje, Tropa Não hoje Mas eu vou dar um jeito, mano Valeu Wesley Souza Valeu Alexandre Valeu Thiago Valeu Luciano Valeu Lucas Valeu Eduardo Salsado Desenvolucinho Juninho E você viu, mano Que na segunda e na terceira partida Eu tentei puxar o time Mas o time não quer animar, mano Aí na quarta partida Eu tentei puxar Não quis animar Agora eu tentando dar a calma E o time não quer animar, mano Eu vou fazer o que? Tá ligado? Eu vou tentar ficar animando os caras E os caras Tá ligado, mano? Eu dou a calma A galera não segue Eu tento animar A galera não anima Eu vou ficar de boa, mano Tá entendendo? É, sei lá, Tropa É só a galera ter um psicológico Um pouquinho melhor, mano Valeu Israel Valeu Herbert Lima Valeu Lamarck e Jesus Valeu Leonardo Valeu Anderson Abre e pulou Abre e pulou, né? É, abre e pulou Foi caro pra esquerda Dois quatro pra esquerda E um tipo pra direita Foi pra ruína Acho que esse é... É, total não É... Patrícia Fariá Seguiu a página Olha o elo, mano Olha o elo, mano Mais, mano Tio Kim seguiu a página Não é não, Henrique Mais, mano Você tá calado Desde a segunda partida Dois Não, vou reclamar com vocês Mas não, mano Tô de boa Eu tô só Tô de boa Tô de boa Só tô explicando pro time Minha visão de jogo aqui Tudo o que eu queria Que tivesse feito, tá ligado? Sempre Mas não tá fazendo Problema, mano É que você falou Aí beleza Em vez de você conversar com o time Você fica nessa bad vibes, meu irmão Ontem eu falei Reguí, não quero você bugar no pixel O que é que o Reguí falou? Foda-se Foda-se Tá ligado? Aí, mano Já pra eu não mandar Acontecer todo aquele projeto lá De eu ficar xingando ele E ele me xingando Tá ligado? É melhor, mano Joga Joga de boa Entendeu? Mas se for jogar assim Melhor eu nem jogar Alex Barr conseguiu a página Eu tô fazendo a minha parte Eu tô fazendo a minha parte O que aconteceu ali? O que aconteceu? Não, mas vamos lá Vamos recapitular O que aconteceu? Magno derrubou um cara Ele quer desbochar Todo jeito, vai, vai Desbocha aí, Magão, vai Não, deixa eu Já que vocês querem que eu fale Vamos lá A primeira queda A primeira queda Eu posso falar Ou o que é que eu falo? Com certeza, boy Com certeza Posso falar, motocicleta? Pode, mas se for pra ofender alguém Você não fala não Não, não vou ofender Eu vou falar na boa É, então fala O que aconteceu? A gente pegou safe O teu, beleza? Deixa ele falar ou não deixa Digita um seu destro Aí a gente pegou safe Beleza Quando a gente foi pegar o trailer O Reguí ou o Magno falou Vou ficar aqui pra pegar o drop Ficou Caiu o Magno Caiu pra um cara Errou, errou Errou, errou Caiu o tempo Errou, errou Porque a gente não ficou pro pro drop Essa aí foi outra hora lá atrás Então, mas Mas aí Eu e o motocicleta já tava quase no trailer Certo? Então, se vocês tivessem colado com a gente Não, 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 não Pera aí Eu fiquei lá atrás Porque eu fui fazer alguma coisa Que eu não sei Eu não nem lembro agora Peguei alguma coisa lá atrás E fiquei lá atrás Mas ok Até aí tudo bem Beleza Aí você caiu Sozinho lá atrás Deu? Não O Magno O Magno caiu Sozinho O motocicleta foi tentar salvar Caiu Eu fui tentar salvar Caiu Pronto Foi isso mesmo Foi isso Foi isso Aí Não, isso foi purgatório Magno Você falou do purgatório Bermuda foi Ficou muito tempo no gás E morrendo no gás Aí a gente Vocês enguiçaram o carro lá sem querer Eu e o Magno Vi um time Magno derrubou um A gente quebrou Pá, tal Pegamos tirolesa Mas aí qual foi o erro dessa partida? Não tá todo mundo junto Não foi isso aí? É O erro da partida é não ter rotacionado junto Tá Agora vai pra Kalahari Aí Kalahari Kalahari a gente passou muito tempo Em ruínas Ligando com aqueles caras Quando a gente foi sair Tinha texto me marcando Mas aí Mas aí Mas aí Kalahari já tava climão, né? Cê, vamos falar a verdade, né? Que em Kalahari Já tava igual Todo mundo Que nem um atenda Todo mundo calado Com o microfone fechado A gente A gente Todo mundo em Kalahari Demorou pra pegar safe E quando foi pegar Tinha três times esperando Tá ligado? Aí Mas ainda dava A gente tava A gente tava descendo morro Aí morreu um Mesmo jeito Não tava com a gente Morreu só tu Eu acho Não, eu morri penulto Morreu Eu morri Não Não lembro Mas morreu um Aí eu tentei salvar Morreu outro Aí eu tentei descer Morri Aí ficou o Hegi Que salvou o Magno no final Ó Sim, pronto Aí a outra Já ficou o time O Hegi Tiltou Não Você tava na frente Do Hegi Aí tu diz assim Magão Me salva aqui Magão Aí tu ignorou Delegou o foda-se pro Hegi Calado Aí eu peguei Tive que sair lá da frente Botei um gelo Salvei o Hegi Aí já começou Não, lá da frente não Quem tava lá embaixo Era eu Não, lá do meio da minha frente Eu tava lá Lá atrás não Tive que voltar Pra salvar o Hegi Ah, então eu errei Era pra ter salvado o Hegi Do meu lado Do lado Do mesmo jeito Que você me salvou Agora ali Em purgatório Dava pra ter salvado o Hegi Eu salvei você não Morri com você Não, antes da gente ruxar Lembra não Que eu levei um tiro Do Pacheco Aí você me salvou Lá do lado do Drop Agora Aí vamos pra Vamos Agora Bernuda Não Não, esse aí foi Calahari Agora é Bermuda de novo Vamos lá pra purgatório Qual deles O Magno derrubou um E foi a passada agora E Você parou no gelo Eu rushei Derrubei um Morri Você rushou Depois de eu morrer Morreu O Magno Hegi freou Depois morreu o 2 Ah É, não Eu tava colado com vocês Tá ligado Tipo acompanhando Obviamente É, freou É só a moda de expressão Eu tava colado Não freou Mas você é o cara Mas eu tava colado ainda Meio colado Ai, tipo O que eu queria O que eu queria Que eu falei já Eu queria que mudasse o cara Que fosse o granadeiro Pra que eu nunca morresse só Não, mas é o que a gente combinou Não sei A gente combinou que o Magno joga mais perto da gente Vamos parar na casa aqui, tropinha Pra gente ir Lava logo a roupa aqui Vem cá É A gente tá tudo dentro da casa A gente tá safe, Reguí Vamos lá O problema Pra minha opinião Não é o time O problema O problema O problema é que É porque eu tô jogando e ir atrás É porque eu tô conversando É, eu tô conversando Tô lavando a roupa Presta atenção O negócio é assim, Magão Se tá com raiva Se falou É melhor desabafar logo De um jeito que não agrida verbalmente o time E resolver Não, eu sei, Magão E tentar resolver na hora, Magão Porque esse negócio De você ficar calado Aí fica um climão Aí fica O time todo desfocado, mano Não, não Mas faz mais Jogar pior, Magão Não, que é isso Nada a ver Até isso eu tenho culpa agora Não, Magão Com certeza, Magão É um time Tem que falar Tem que tá no clima, mano Me diga uma coisa Assim, eu vou dar um exemplo Relaxa, pô É, relaxa Me diga uma coisa, Magão Você é casado com a Evelyn há quanto tempo? Na real, sabe o que eu percebi? Ah Vou falar Você deixando ruim ou não É que, mano A gente A gente tá tudo mal acomodado Entendeu? Acostumado Tá tudo mal acostumado Quando eu xingava Quando eu reclamava Brigava com vocês Mesmo que eu fosse cancelado Pelo meu próprio chat, mano No outro dia Tava todo mundo jogando padrão, mano A gente trouxe resultado demais Quando a gente brigava Quando falava Porra, ruxa comigo, mano Para de ficar no gelo fazendo granada Ô, Magno Para de ficar Tentando pegar alguém De trás da cerca Joga comigo, mano Para de ficar aí Reguei Não buga pixel, mano Joga de AWM só Não quero você bugando pixel Joga por sua AW No instante vocês iam fazer a mesma coisa Magão, mas o problema é O problema não é Não é reclamar, Magão Você pode falar isso Você pode falar isso, Magão Só a galera me chamando de chorão Magão, o problema O problema não é isso, Magão O problema Você pode falar isso, Magão Mas de um jeito que não seja Scrantinando, Magão Você A gente não Mano Ninguém é cachorro aqui não, Magão Ninguém é cachorro não Reguei Não buga pixel, mano Não quero você bugando pixel Você sempre cai Joga de AW Não sei o que Foda-se Tá ligado? Não, mas foi Se eu falo grosso, mano Eu ia logo gritar Reguei, não buga É ruim Não quero você bugando Eu ia falar logo assim Da forma que tu falou Deu exatamente a entender Basicamente isso, tá ligado? Exato Magão, é só exatamente Tomar mais cuidado com as palavras, Magão Somente, pô Aí você me falou assim, Magão Agora A galera toda A galera toda já tá falando Que eu tô chorando Só nessa conversa, mano Magão, você tem que puxar aqui, pô Magão E, ó Vocês estamos conversando, Magão Você não tem que dar essa de Ai, o povo não, Magão A gente tem que tá conversando Pra se resolver Aí você falou assim Motoboy Eu ficar calado Eu ficar O que foi? Valeu, Magno Obrigado Chamou o drop aí, motoquinha Eu ficar Eu ficar calado Eu ficar triste Não faz você jogar mal, não, mano Vamos fazer um exemplo aqui de vida Você é casado com o Evilde há sete anos Certo, Magão? Se a Evelyn ficar triste Você fica triste Eu fiquei puto com ela Por que ela vai ficar triste? Não, eu entendo, Magão É a mesma coisa É um time Se um cara tá ruim, mano Tá todo mundo ruim, mano E eu não tô falando ruim De dar bala, não Tô falando ruim mesmo Calado, mano Dá logo o climão Agora me diga a diferença De ontem pra hoje A gente começou a live Todo mundo cantando A música da galinha Brincando Jogando todo mundo junto Você falando Motoboy Rússia aqui comigo Magno Rússia aqui comigo Ah, e hoje Mano, olha esse drop Olha esse drop Ah, que achei Por todo respeito, mano Eu, assim A minha opinião é essa, Magão Que é só o clima, mano Ah, não Eu aceito sua opinião, boy Mas eu opino Totalmente diferente De você, Reguinho, Magão Isso, concentrado Mas concentrado Não é calado E com clima, não, Magão Não, mas aí Beleza, então Eu vou ficar mais A gente tá acomodado, Magão Com você puxando todo mundo Tá ligado? Só que dessa vez Não tá puxando Caramba, o cara Tá bugando um pixel aqui Magão, não é Magão, justamente Esqueça esse negócio E puxa a cala aqui Mano, esqueça a partida passada Reclame na hora E pronto Por aqui, por favor Obrigado Tá aqui, ó Acabou, Céu Puxa a cala Agora tente fazer diferente Abre essa boca Esqueça o que passou E puxa a cala Beleza, então Vou xingar vocês de novo, mano Não, não Aí você tá de brincadeira, mano Não é assim, mano Eu só trabalho com xingamento, mano Não, Magão Eu trabalho sem, mano Mano Eu tava de boa Na segunda partida já, mano Aí começou a calar Daí eu comecei logo A ficar pistola De boa, mano Esquece isso Não, mas você tava pistola Eu não Tava falando com o chat, mano Explicando pra eles Ah, passou Não, então Relaxa Passa cá Agora Relaxa Vamos deixar esses caras Saí não, né, mano? Relaxa Não tenho cura Eu tenho pistola Relaxa Galera, eu quero granada Passa granada pra mim, mano Joga, joga Sai daí, sai daí, mano Tá gastando geléia à toa Cara aqui embaixo Cara aqui embaixo Cara aqui embaixo Aqui embaixo Puxa, ele desce Desce, desce Todo mundo Vem, vem Vem, vem, vem Ah, vou desce Não, não, não Não dá pra lutear ele Quanto gelo? Quanto gelo? Quanto gelo? Zero gelo Zero gelo Qual é a calma, Magão? Passa aí Joguei um, dois, ó Um, dois Vai, Magão Passei, vou tomar um tiro Eu não contei da esquerda, viu? Tomei tiro, para a vida Atira nesse cara Cai, 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 esquerda Cai, esquerda Júnior Lima, seguiu a página Na frente Olha aí Olha aqui, ó Boa o meu coleto Boa o meu coleto Mano, se cura, se curando Boa o meu coleto, viu? Relaxa, eu tô tirado Tô curado Alguém me cura, mano? Cadê a pistola? A pistola Tá hoje, mano Da frente, da frente É da frente, mano É da frente É dentro da casa Tá É, tem que fazer o gelo Eu achei, Magão Tem, tem Bora, bora Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos passar pra loja Pra comprar colete, mano É baixo, será? Na esquerda É não, é não Não Para aqui, para aqui Deu pé da casa Deu pé da casa Deu pé da casa Vai, vai, vai Joga, joga, joga Cuidado pra não pegar Tomada direito Cuidado Ó, eu tô safe Vem aqui, ó Não, para aqui, para aqui Comigo Vai se derrubar na casa Galera, eu tenho que encostar na casa Pra não tomar da esquerda, tá? Bora, bora Tem dois em cima da casa aqui Tem dois em cima da casa aqui Entra aqui, entra aqui, entra aqui Joga comigo aqui, ó Aqui, comigo Comigo, comigo Aqui, ó Tô aqui, ó Tô aqui, ó Tô aqui, ó Tem dois em cima da casa, tá? Beleza, deixa eles aí Eu tô com gelo só Tô, posso sair Vem, você aí, ó Vem, vem, vem comigo Comigo, comigo Comigo, comigo Comigo Tô dando uma luciada Peguei muito gelo Boa Boa, tô com um gelo só, Magão Tem um cara de bem na frente Eita, porra Tem dois caras aqui na minha frente, mano Relaxa, relaxa, Magão Tô todo mundo Fudei aqui, desílio Tô de boa Tô de boa Tô me rilando, peraí Magão, tu consegue vir pra gente Aqui, Magão Ajuda aqui, Magão Quebra aqui Magão, preciso de gelo Preciso de gelo, Magão Ai, me trancaram Sem kit, eu tô sem kit Tá, tem kit no outro loot ali, Magão Oi Cara na direita, cara na direita Cara na direita Dois, três, quatro, dropei granada Tá, peguei, peguei Passei Ai, ai, errei o HUD Errei o HUD, mano Magão, tem cara aqui atrás do coisinha, viu Fiz granada Cara na direita, direita Costa, Magão Costa, Magão Costa Devei dois na granada, relaxa Double kill É um gelo só Perda ainda Costa, porta Costa ainda Sai aqui Mas prenderam no gás Relaxa Prendi não Prenderam no gás não Tem na casa ali, viu Subiu na casa, viu Tem na direita de vocês Cuidado Tem na direita de vocês ainda, mano Essa é a linha da padaria Eu vou te dar uma multa essa tenda Vai Joguei Para a mira aqui Para a mira, para a mira Correu Correu, correu Relaxa Parou, parou Relaxa, beleza Bora Analisa aqui Entra na tenda Vem Galera, se tiver moeda Salva eu Que eu fico descendo Planando, tá ligado Consegui entrar, magão Encoste ainda Encoste, engole ele Vem, vem, vem Consegui Consegui Troquei ele, magão Troquei ele, magão Pô, é Não dá para salvar Não dá para salvar Não dá para salvar Não dá para salvar Ai Salva ai, mano Fugou, velho Ai, posso Vai te levar agora Agora é a hora Porque começar a outra Esqueça Não vai reclamar não Não vai reclamar não Melhor não Mas aí fica guardando E depois Melhor, melhor Melhor porque a gente vai Ó, escuta Eu não vou reclamar Porque vai ter uma desculpa E a gente vai ficar Debatendo essa desculpa Até acabar Vamos continuar na paz Essa partida foi melhor A gente jogou mais junto Eu acho melhor falar agora Tropa Não é não, minha tropa Fala agora Que recorre Não, magão Entenda Ninguém acha Não tem criança jogando, mano Tá ligado Rapaz, tá dureza hoje, mano Tô precisando Mano, eu não ia reclamar vocês Mas eu lembrei o dia Que vocês arregaçou com a gente, mano E você ficou lá, mano Pesando na minha cabeça Mano, essa semana Eu não quero farpar você Porque você correu da calma Você não merece a minha farpa Entendeu? Galera, deixa o like, hein Tropa Faz a boa Você Você Não Corri não Quando nós estava com 50 pontos na frente Nós não correu da calma Nós ficou e quebrou vocês lá Não Mas ali eu não sabia, mano Nós mudou de calma ali Valeu, valeu Valeu, valeu Ei, magão Então, magão Ninguém aqui é criança Se você falar de boa É melhor, magão Porque, olha só Você falou O time melhorou O negócio Você não Fala Vamos fazer o que você falou Vamos levantar o astral Não tem como acertar sempre Tá ligado? Vamos jogar assim Vamos passar a mão na cabeça hoje Já pra Não ficar ruim Tá ligado? Amanhã Se a gente for ruim de novo Aí a gente começa a quebrar o pau Começa a discutir, mano Porque aí eu tenho certeza Oi Depois de uma discussão Depois de uma discussão O chat vai ficar puto com todo mundo Mas a gente trazendo o resultado Eu acredito que a gente vai Ter o objetivo que a gente quer, mano Se a gente discutir E trouxer o resultado Beleza Se a gente discutir E não trouxer resultado Aí fudeu, mano Tá ligado? Oi Oi, Magno Deixa eu te perguntar uma coisa Sim Essas três quedas Você não deixa eu jogar de granadeiro, não? Se você quiser, mano Não, não Matei o motoca Eu prefiro que se você derrubar o primeiro Você cole o boneco comigo Preste atenção Olha só Eu vou derrubar o primeiro Eu tô atrás, certo? Não, mas eu vou Porque você deveria estar com nós Eu derrubei Eu vou ruxar com você Mas quem vai estar ruxando Os dois primeiro É só três quedas Pra gente testar Por quê? Porque eu vou chegar atrasado Em terceiro lugar E aí vocês vão estar ruxando E eu jogando Não, mas entenda, Magno É o tempo certinho Se você estiver junto Assim, o que a gente fala É você estar junto com a gente já Desde o começo Os três colados o boneco Não, eu entendi Olha só Porque se você derrubar Você cola com o Magão do mesmo jeito Dá licença, rapidão Vamos lá Deixa eu fazer uma formação Na próxima queda Quem vai ficar com a Com o bagulho de granada Vai ser o Heigui Beleza? O Heigui tá de Hayato O quê? Como é que é? Tá de Hayato e o Heigui Ai, já era Não, relaxa Agora todo mundo fica Toca o qual os personagens, Heigui? Capela Que isso já eu sou É Moco E o outro Qual é o outro? E o outro é o Maru Ai, ai Embora, rapaziada Beleza Eu posso Eu posso fazer uma mudança, então? Ligue aí Cara, o pior que eu tô gostando É o vagão Só tirar a capela do meu lado A capela, exatamente Quem vai tirar a capela Quem de vocês dois vai colocar a capela Motopa ou o... Ou o Wagner O Wagner pode colocar a capela Não pode colocar a capela Magno Eu bordo Eu bordo a capela Hum Vamos voltar Vamos voltar pra nossa antiga formação 3 CR7 Não 3 CR7 Não, 3 3 e 1 Evelyn E 1 Evelyn E 1 Evelyn Pronto Mas agora não Vamos Vamos Deixa eu Concentrar aqui na pula Não, mas diga aí Eu quero saber o que você achou Que foi errado na passada Magno O que eu acho Que foi errado na passada É que você morreu sozinho Mas você sabe por que? Você me perguntou Não Não sei Mas não é Porque quando Na hora que a gente Tava lá atrás da casa A gente foi ajudar você A matar os caras Certo? Aí Ele tinha matado Aí a gente tava lá A gente pulou Salvou o Magnus Correto? A gente salvou o Magnus Tudo bonitinho lá Pula Pode pular Beleza Isso daí É o que eu falei É falta de atenção Sim, agora deixa eu voltar É O que é que eu fiz? Tinha dois caras Na esquerda de vocês Lembra que tinha o Lovato E o coisa do time do Pacheco? Ele tirou no gelo Ah, o que é que eu fiz? Na hora que eles foram atirar em vocês Eu fiz as granadas nele Na hora que eu tava esquentando a granada Eu levei bala deles E botei o gelo Aí eu botei o gelo E comecei a escantar A granada de novo Aí lembra que eu disse Deitei os dois na granada? Não, não lembro Sinceramente Não lembro Pronto Tu lembra, né? Eu digo Pode dizer que eu deitei os dois Da esquerda na granada Não foi? Na hora que deitou os dois Da granada Como eu tinha colocado o gel Na minha frente Eu não tinha como ir pra esquerda Com vocês Porque tava tudo trancado Então beleza Tá explicado Maravilha Aí foi pela direita Só tinha como ir pela direita Ou ia pro gás E morria no gás Ou ia pela direita Entendeu? Peguei a visão Você, né, Regu? Você tava lá Baixa direto vocês, hein, mano Dora Não, Tropinho O time do Elan Não tá jogando bem, não A gente que tava jogando mal Mas o time agora acordou, mano É verdade Tá boa, sim Boinha um, mano Eu vou dar E3, mano É bom Eu gosto demais de discutir assim, mano Na moral É bom, é bom Eu gosto, mano Sinceramente é a boa Eu me sinto Eu, eu, eu Eu tô com medo De reclamar Mas Eu já tô, mano Eu já tô quase mandando Todo mundo se lascar, mano Tá muito chato Eu falo um A Os caras falam Tá parecendo um J Não, mas aí você tem que falar Com os caras aí Não sei o que, não sei o que Tá parecendo um J Não, aí você não Aí você multa Tem cara aí? Tem cara aqui Eu vi um cara aqui na plataforma Tá Bora lá Tá vindo o bocão aqui, ó Aqui aonde? Aqui aonde? Aqui, aqui Aqui aonde, porra Voltei, voltei, voltei Não, não, não Seguiu a página Deu bem, morro Deu bem, morro Deu bem, morro Vai, aleatório Relaxa Ai, travou o meu jogo Lá de cima, que isso? Lá em cima, mano Sai daí, Mago Sai daí, Mago Não fica na janela, não Tem um Boa Tem cara no farol Tem, tem cara farol aqui Tem outro por aí Bora, é o outro, mano É o último, é o último O cara no farol Pode roxar ele aí Achei o Mago Tem mesmo, tá lá embaixo Pronto, simbora Oxe, não matou não? Matou É, sim, sim Onde é que a gente tava, mano? Sim Magão, aí o que é que você faz, Magão? Você multa Nesses horas Você multa E vai mandar Tal canto Mandar o seu chat Pra tal canto, entendeu? Não, 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 não Eu tenho que ignorar Ou ignorar, exatamente Ou pedir pros seus moderadores Que eu já falei pra você Dez vezes Você diz Motoboy Deixa os caras falar Não, mas isso não paga não, Magão Olha o seu psicológico aí, Magão Não, é, não Verdade Mas isso daí Eu preciso Tipo, trabalhar nisso Precisa Tipo, ó Magsete aqui Mano Eu que preciso Ajeitar isso, tá ligado? Não Não ter medo de De Tipo assim Cobrar o time Conversar com o time Pra a galera Ficar falando aqui Isso, exatamente É o que eu disse, Magão Ninguém aqui muda Porque tá levando grito, não Que ninguém é burro no mulo A gente É só você falar Pô, errou nisso É coisa boa, mano Vai ser bom Vai ser muito bom Quase toda hora, então, mano Exatamente Da mesma forma Que quando você é, mano Eu sou o primeiro A falar Porra, Magão O motoca que tá falando Pra eu, mano Escradinar, hein, mano Não Escradinar, não Você fala Você falando direito Ninguém é criança, não, Magão Que nem quando você ruxa sozinho De porra, Magão Naquele dia Você tava É, é Você concorda Que se eu ruxar sozinho Uma vez E ninguém reclamar Eu vou lá e ruxo de novo Exatamente É que nem naquele dia Não E reclamando Ainda faz Que naquele dia Eu digo Magão De novo, Magão Aí naquele dia Que a gente foi encalarar Eu digo Porra, mano Tá esquentando a granada Pronto Mesmo jeito Falou Sem xingar Sem ofender Beleza Agora vamos fazer o seguinte Eu posso decidir Como é que vocês vão jogar Aí, aí Depende Como assim Ah, e outra coisa Agora eu quero dar Uma opinião pro time Porra Vamos parar com esse negócio Meu irmão Dá uma cal Cega a porra da cal Vamos falar assim A gente deu as ideias de cal Ah Vai ser pra centosa Aí um falou Tá, ali é legal Ai, caralho Tem um cara no morro Me atirando aqui, mano Quem é esse doente, mano? Ridículo Aqui na esquerda 60, mano Bora que bora Aqui, aqui, Magão Na minha frente São dois aqui na minha frente, Magão A gente precisa ir nele Tem dois atrás Entra na casa Entra na casa Entra na casa Boa Tem dois capim, mano Aqui na esquerda A gente tem que pegar logo da esquerda Eu acho que a gente tem que pegar logo da direita Direita Vai, então bora Já passa a cal Exatamente Bora Ah, tô de boa aqui Bora, Caneluto Cadê tu? Um tiro marcado lá Um tiro naquele gelo Um tiro A gente quebra não A gente quebra não Tem dentro aí Um tiro dele Se quebrar o gelo É sucesso, mano É porque eu halvei E ele caiu Vamos roxar aqui, Magão Nesse carinha aqui, Magão É, tá aí Tocou Tocou, vem Eu vou matar aqui Eu vou Ah, mano Tomei lá do outro lado Tem um cara aqui na lojinha Tá Tem não, tem não Não tem ninguém na lojinha Tá vindo bem ruxado Não tem, não tem Salva, salva, Regu Tem moedinha, Regu Só 300 moedas só Eu tenho aqui moeda Tem 300 moedas, tem 300 moedas só Tá Calma Eu tenho aqui moeda, tem 300 moedas só Acho que é muito perigoso, não Não sei Sim, Magão Agora continue Aproveita a moça Continue Bom, eu prefiro que jogue o seguinte Regu de granada Magno A gente colado pro Magno É... Ou o Magno de granada E eu parar as granadas E você ser o cara que joga colado Você e eu ser o guarda-costas um do outro Entendeu? Uhum Ou o Magno ou o Regu Pode ser o Magno Tipo assim Se ele se comprometer em fazer granada E ruxar a parada E ficar tentando derrubar o cara Tipo assim Dá bom Às vezes ele derruba o cara Aí derruba o outro Muita mira Mas às vezes Tipo Eu preciso que ele tenha essa visão de jogo De que Por exemplo Se a gente ruxa Em quatro caras Derruba três E ficou um só E o Magno Meio que não ajudou nas granadas Nem não precisa em mira Tá ligado? Ou o Regu O Regu não Porque se o Regu tiver de suporte Não tem como pedir pra ele ruxar da WM Apesar dele ruxar às vezes Então assim Eu e você ser o cara Que vai entrar No meio do No meio do Do fogo mesmo Aliás o que eu falei Eu pensei o seguinte A formação Aqui vai ficar de AW Eu Se eu conseguir Mano Se eu ou o Gui Deitar um Vocês vão estar na frente ruxando E eu já vou vir com a granada Mano Mas o problema Eu e você Pode jogar de Hayato Wolfram E Kelly E você joga de Com o meu nome Com a Steff E eu jogo de CR7 É Pode ser Mas é que eu gosto de jogar minhas granadinhas Mano Eu gosto de jogar minhas granadinhas Tá ligado? Eu gosto Então vai ter que trocar Tá ligado Você vai ser o cara Que vai ser Vim por terceiro É Tipo A gente vai ficar sem ruxar Não Mas não pode ser o Magno colado com você Não guarda-costas Não tem como Mano Não tem como não 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 Exatamente Eu faço muita diferença na granada Mano Tá entendendo? Tipo assim É tipo assim Tirar o Magno Sim justamente Tipo assim Deixar o Magno com você E como eu disse Ele deitar no Precisa em mira Magão Se ele deitar no Precisa em mira Colado com você Vocês dois vão jogar juntos De todo jeito Entendeu? Mas precisa em mira Colado Não tem como Não tem como Olha a diferença Por exemplo Não Colado que eu digo assim É Porque a gente sempre assim O Magno diz Deitei um ruxa Mas em vez dele dizer Ruxa Ele ruxar com você Entendeu? Mas aí é que tá Mas aí perde tempo Perde muito tempo Pra eu sair lá de trás Imagina aí O que é que vocês acham minha tropa? Posicionamento mano Pra poder Pra poder ruxar Entendeu? Entendeu? Hum É isso aí Fica aí Querida Tô sem gelo sem nada mano Caraca eu tenho uma arma vermelhinha ali Eu vou lhe buscar Eu tenho uma K47 e uma mini use na mão mano Se quiser vir pra cá Eu dou pra vocês As armas São três e quatro aqui Eu tô Eu peguei uma plasma aqui mano Um passou pra casa marrom já Um já tá na casa marrom Dois na casa marrom Passando pra vocês Dois na casa marrom Três, quatro parados No monopador Três casa marrom Quatro casa marrom Quatro passaram já Mas qual casa marrom? Ah na minha frente aqui Onde tem essa loja Um voltou São três aí só Um voltou Do reggae Um voltou Quando você tiver a arma Eu já vou flanquear eles por trás Eles tão subindo o morro Tá tropa? Subiu o morro? Não, tô subindo o morro Vocês não tem duas moedinhas não Pra salvar o reggae Eu não tenho arma pra tirar nele É plasma aqui Plasma três pontinhas aqui comigo Bora Tá ligado Magrão Tá comigo Tá indo Dropou Acabou de dropar agora Tem viúme né Magão Passou dois no downgrade Lá atrás Tô sem gelo viu Magão Tô com um comigo Tipá ele vai querer ir comprar Manos Tipá ele vai querer ir comprar É bom que ele já dá moeda Tá aqui já Magão Tá aí Magão Tá aí gente dentro já Derrubei aí Vamos finalizar Um tiro eu deixei o cara Tem kit aí alguma coisa pra mim? Magão vou pegar o desse cara aqui Não, vambora Vambora Pega você Magão Ai que triste A gente sai pô O pior é que se esse cara me der um tiro eu caio Tem pistola aí alguém? Tem cura? Ainda não Eu tenho dedo pra salvar o reggae mano Posso dropar? Dropei, dropei uma pistola Me cura aí Boa, boa Calma aí, não me cura agora não Não me cura agora Não, como agora não é não Vamos ver a cal logo Não me cura agora Eu vou salvar o reggae Eu vou passar pra salvar o reggae Boa, dá pra salvar Dá pra salvar o reggae Eita Não dá mano Ai Tomei das costas eu acho hein mano Não sei Não, acima da faculdade Acima da faculdade Acima da faculdade Tem duas moedas não né Relaxa, relaxa Deixa eu ver Zero moedas Tem pistola agora Magno? Bora Caramba, o cara tá em cima na faculdade Na história mesmo Na história meu bacana Ô Magão Eu tinha cinco moedinhas no meu loot mano Vou passar Magno Passei, passei Vou passar pela esquerda então Tá Eu passei já bacana Calmou Cassio Calmou mano Vai dar certo mano Tropa Agora vai dar certo mano Depois que o time conversa Melhora mano Tá ligado? Vocês acham que não é importante mano Mas um time conversar É muito importante cara Muito importante mesmo Tropa Não entrou Aníbal Camilo Games Barrios Seguiu a página 150 Marcado por 150 Mais um aí Beleza Soltou lá em cima Finalizou Acabou meu kit Tô sem Ai eu não to com a pistola Vou te curar Consegue vir pra cá Magno? Não Acho que não Ai tomei de outro canto Magno Consegue juntar aqui Aparece Aparece Cuidado Tem cara lá no morro Vem me dar essa pistola aqui rápido A gente pegar aquele loot ali né Motoboy vai gostando Que é isso mano Tá bem aqui colado aqui Magão Na parede de fora Não Aqui tá de boa Tá de boa pra gente Faz o seguinte Tem cara aqui na escada ainda ou não? Na escada aqui e dentro Eu não sei não Relaxa Cassio Relaxa mano Joga pra cá Não entra o coração não Dá pra ir por fora E ir aí tomando um gásinho Não dá não mano Não Calma mano Não dá não A gente não tem o que fazer O máximo que pode fazer É eu ou você tentar pegar o loot ali mano Posso ir? Fui Vem cá Segura essa pistola Fica aí Fica aí Fica aí Fica aqui de baixo Ai bugou Vem rápido Vem rápido Vem rápido Vem rápido Vem meia vida Já Linda linda To põe tu gelo Magno Boa Bora Quem confia Manda GG Tropa Não fez gelo Magno Tem como impurar Valeu Valeu Vamos fazer o seguinte Olha aqui comigo Vem vem Deu capa Calma Para a mira Para a mira Ai mano Eu acho que não vale a pena jogar Vem Vamos lá Vamos ajeitar agora Como é que vai ser Quem vai ficar de granada Motor ou com ar Eu prefiro eu mano Eu gosto de jogar de granada É Então eu Então eu Eu paro de jogar de pesquisa e meira Não Não Eu paro de jogar de pesquisa e meira Não Não Você pode jogar Não 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 Escuta o que eu estou falando Não 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 Joga ao mesmo jeito Só quero que você bote o CR7 O Raguinho CR7 Mas o Raguinho já está E eu vou botar ela Cadê ela? Vai trocar a capela? Era bom você trocar a capela E o motor para tirar o alvo preto Já tirei Estou de alvo para jogar a granada 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 E aí e vai ficar preso no gás e é bom bom Não é questão não, é o capitão, Pablo, todo time tem que ter o capitão, mano Ele dá a ideia dele, a gente aceita ou não Por exemplo, eu não vou deixar jogado com a minha granadinha, mano, que eu gosto Valeu Ivan, valeu Everton Já botou Everton, Magão? Vou botar Deixa o like, tropa Essa já é a penude, mas a gente não pontuou nenhuma Nenhuma O Magno disse que ia colocar Magno, qual os personagens que você vai jogar exatamente? Raiato, Capela, Mouko e CR7 Raiato, Capela, Mouko e CR7 Rapaz, e no lugar da Mouko não entra um Ofra não aí, Magão? Raiato, entra Pode tirar Mouko, vamos jogar sem Mouko Raiato, Capela, Mouko Ofra Capela, Ofra e CR7 Deixa, vamos jogar, vamos fazer o teste sem Mouko, todo mundo Todo mundo? E eu coloco o que no lugar da minha Mouko? Não, só tu, só tu que fica de Mouko Tu tá de que, Rigi? Mouko? CR7, Mouko, Raiato e Maro Maravilha, show Raiato e Maro fica bom, viu? Fica, fica top Exatamente, Cassi, mas agora eles estão lascados, mano Vai dar um daninho gostoso Tá, os pets que vocês estão Estão com de sempre, o gelo Gelo não, de granada E o Magno de gelo, né? Uhum Beleza, é... Alita Rodrigues seguiu a página Eu coloquei, mano, a Evelyn Tropinha, deixa o likezão Faltando 300 Pra gente bater nossa metinha Eu acho que agora vai, mano Faz a boa Então é só acertar O que a gente tava fazendo Tava acertando, mano Tava jogando na calma Na calma E sem medo E sem medo Eu preciso que alguém jogue comigo Quando for a hora de ruxar Não, agora tipo assim, mano Quando for na hora de ruxar Vamos fazer igual ontem Eu da cal A gente ruxar E sem medo Tipo assim, Magno Deitei um Eu digo, pronto Vamos, vamos ruxar Eu posso avançar o gel Você avança Mas na hora que eu disser Tô fazendo granada Você pode ruxar Mas você não entra no rush Naquela doideira não, mano Tipo assim Entrar no meio de três, por exemplo Você pode entrar pela direita Pela direita tá de boa Tá entendendo? Entrar pela direita Tentou deitar, não Aí quando eu terminar a granada Que eu vou, entendeu? Do mesmo jeito que foi ontem, pô Não tem erro O Magno deitou Corre pra chegar no rush Você vai comigo Eu vou estar sempre colado com você Na hora que o Magno disser Deitou um Eu já vou fazer a granada Já vou esquentando Magão, uma granada pra esquentar Fala o seguinte Tenta chamar o Magno pra vocês Porque com certeza ele vai esquecer Tá ligado? E tipo Como é começo, né? É igual o A pessoa que não tá acostumada, né? Não, pode deixar Pode deixar Pode deixar Mas pelo menos no chão Pelo menos no começo Tá ligado? Ó, escuta Dá pra ir 12 quedas, mano Tá rapidinho aqui, mano Sim, entendeu? Tipo assim Uma esquentada de granada, mano É Três segundos no máximo Tá ligado? Três segundos no máximo, pô Vamos lá Vamos fazer a formação Então eu vou segurar um pouco mais o rush Não, mas assim A gente vai rushar E outra coisa Que eu vou falar de novo Deu uma call Segue logo Não fica patacando pra lá Pra cá não, mano Deu uma call Ah, vamos rushar logo ali E do jeito que a gente fez ontem A gente tava no meio da safe Vinha esquadra de costas A gente rushava logo pra tirar ele das costas Não vamos pra esse papo de Ah, vamos segurar aqui Que é melhor Não Não vamos nessa Porque a gente só mostra Oi É o que eu falei pro chat E esqueci de falar pra você Por exemplo Escuta Escuta só É Uma coisa que eu peço Pra gente não fazer É o que? É a gente não entrar no cerco Sim Dos caras, tá ligado? Por exemplo Não, porque ele ir no banheiro, mano Que droga Gustavo Araújo Seguiu a página Vou falar isso depois Vamos fazer o teste primeiro Eu gosto, mano De jogar granada, mano Desenvergonhado, mano Desenvergonhado Senão vai ficar assim Bora Bora Vamos acordar Malqueque, você disse que ia falar pra você Massacal, Magno Magno, alô, Magno Oi, 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 oi Massacal, Massacal Passacal Com o avião Quer dizer, na real Se você quiser ficar pulando Pode ficar pulando Sim, fala, Magno Que você disse que ia falar pra você O que eu ia falar pro Chad Que eu ia falar pra você Ah Por exemplo Naquela queda aqui, ó É... Existem os dois erros Eu rutei Sua granada Não fez nada Não, abati em três Mas assim Não consegui finalizar depois O cara tava dentro do CR7, mano O cara O cara que o Magno deitou Eu deitei de novo Pô, mas depois volta lá, Magno Eu dei dano em três na granada, mano Juro a você Dei nos três Nos três mesmo, mano A granada estourou no meio dos três E até então Quando eu cheguei lá Eu não fiz explosão nenhuma Cara comigo Cara comigo Cara comigo Poxa Prez comigo aqui Vixe, malta aqui Deveria ter vindo Mais cedo, não Pensei que era você, mano Que eu tô sem ficar Não, relax Vou morrer o quê? Eu tô aqui já em cima já Ó, um detalhe Sai da casa Da casa Pô, eu tô aqui Marquei um cara subindo aí É uma foto Salve, Rico Salve lá embaixo aí Tem moedas, doutor Eu tenho Você quer subir não Pra gente matar logo esse time, mano? Com certeza Bora Tá vendo alguém, Regui? Não, não Tô no chão Chegou Eles estavam todos na casa branca Estão saindo, mano Estão indo pro direção Pedrão Descendo Tudinho Tudinho descendo, mano Tudinho já tá na casa aqui, ó Descendo, passando aberto agora Que doideira Aqui na minha frente, mano Na minha frente Vai morrer de novo aí, Matão? Vou não, vou não Cair em cima da casa Tô na marotagem aqui Tem um na minha casa Um no Harry Potter E um na casa amarela Então falta um Entrou no Harry Potter Um Tá passando aberto Um tá na garagem Um subindo morro Pega aí Tá subindo morro ali Dois subindo morro Dois subindo morro Três subindo morro E um aqui embaixo Do Harry Magão Ele tá em cima, Magno Magão Deita outro desses Ele tá de coisa aqui, mano Tá aqui comigo ele Puxou em cima, bora Subiu Deitei Ah, o som do meu jogo Não tá salvando, tá? O último tá lá na pedra Mas eu não sei se ele tá lá Ou se ele subiu Ou se ele subiu Direto Só vê que passou lá pra cima Mano, os caras quebraram Cauê e corre Sai daí, doido Mano, diabo é isso É que eu não sou scanner não Reguei Você quer que eu coloque Eu coloco Não, eu quero que você caia junto Depois Acho que não, Magão Só prestou Só faltou Falta a intenção aí Pra ver que não era a gente Tá ligado? Mas de porra Ele sempre cai Mótoca é da hora Quando perde Só culpa o time Ninguém O time duelo Só fala que é complot Telador Deixa esses caras Mano, fala o que eles quiserem Minha tropa Bora Mótoca, o seu luto Tá lá em cima Toda e eu acho Que ninguém lutou não Ah, mas é meu luto Não tinha nada Alguém lutou aqui Na real Alguém passou aqui Alguém foi Algum de vocês? Não, aí não Não, não Passaram tudo aqui Foi mesmo, Magão? Tudo, tudo? Tem que tá Ninguém, mano Vou comprar gelo Eu vou descer aí, Magão Pior que aqui embaixo Não tá luteado, Magão Mas confia ali, mano Tô vendo Aonde? Casa amarela Aqui, ó Não, não foi eu Não foi eu Não foi eu Eu tô indo em direção Escola, então Tá, tropa? Eu peguei Eu peguei Quadra Subi É, igrejinha Pronto Essa foi a calma Aqui, ó Tá tudo luteado, ó Sem arma Sem munição Ô, família Eu vou falar uma coisa pra vocês Minha tropa Meu olho tá chato demais, mano Meu olho tá horrível Fazer live assim, velho O que aconteceu? Mano, é Toda vez que eu Assim Eu evito ao máximo Coçar o olho Mas quando eu coço, mano Nasce logo Tá ligado, tem sol Isso aí, isso aí Mano, dói demais Fazer live, velho Mas você não usa decalar De passar o negócio Pra murchar, não? Ou tipo, um negócio quente? Não, é E é porque eu uso Mas demora sempre Uns dois dias Pra sair, três Tô sem kit E com pouca vida Tenho Um bacana aqui, ó Na casa amarela Jogo rosto comigo Tem um cara aqui, ó Um cara que luteu Tá aqui Chegando, Magão Ih, chegando Não, tô 130 metros Beleza Eu vou parar aqui Vou esperar você Tá aqui Tá aqui Não, por causa amarela Pegando Eu tô com o de pistola de cura Pera aí Hum Põe um pouco baixo aqui Ele tá na casa amarela Em cima ou embaixo, Magão? Tá em cima Tem cara aí, é? Eu tava... Tem Tem, tem Bora, eu vou roxar contigo, Magão Vem pra cá que eu te curo Tô aqui do lado de fora, Magão, já Tá Bora, Magão Calma aí Que é isso, hein, cara? Foi direto? Foi direto? Foi Levou uma estigada no peito aí, meu parceiro Pegou um drop ali Sem kit, Magão Eu tenho um, mano Beleza Tem que cair com o couro Ó, blau, blau aqui, Magão Já tô Já tô Apegasse alguém ou pegou o padrão da casa rosa, mano? É... Ó lá, vê se tem Boca de duas de sobrando Tô com 1.400 moedas, Magão Toma aqui, Robinho Pô, valeu, galera Que tá vindo pelo Belzeira, mano Tamo junto Cês tão brabo E esse drop aqui Quem foi que chamou? Vixe Pouquinho aqui, Gui Pega aqui Se ninguém quiser, eu quero esse pouquinho Peguei, peguei Eu tenho dele pra dar Tá nível 2 aí, a caixinha já, hein? Tá Vou pegar, vou pegar Pegar o do Magno Outro coquinho do Magno Bora Alguém quer bipod? Um pouquinho Não Eu tenho bipod sobrando aqui também B boca de dois Alguém achou? Eu quero bipod Pessoal, você é sangue Mano, eu tenho Minhas taxas são perfeitas E se, Léo Eu tô achando que é o ar-condicionado Ressecando meu olho E eu esfregando com a mão suja, mano Mas graças a Deus Minhas taxas são perfeitas, cara Peguei lancinha de mão aqui, hein? Três super kits Compro ou não? Deixa eu ver quantos eu tenho Tô com um, compra aí Eu tô com dois Eu tô sem, eu acho Fama mais três e colete quatro Compro ou não? Não, não, não Pra mim O colete pode servir Eu tô de rambão Vou comprar Deixa eu Relatar também, Magão Cinco gelos aí, Matocão Peguei Peguei Mais cinco gelos Bora Ai, cara Comigo Tem dentro Pra salvar ele já É NP Tão na... Zero moeda Tá com o dinheiro, Magão? Zero moeda Tão na... Nem adianta Mas vamos pregar o meio aqui, né? No caminhão No caminhão No caminhão Não, nem precisa Pega de volta Não, pega aí, pega aí Tem um só cem Achei mais cem Tô indo Tá, mas marca aí, mano Que... Mano, cuidado aí Que NP tá aqui na frente, mano Se eu tomar, eu choro Bati uma Evelyn aqui Não morre pra me salvar Não morre pra me salvar Galera, eu quero o chip Se alguém tiver Eu tenho o chip Cheguei É... Não, chip não Granada, perdão Salvaram agora comigo aqui Salvaram agora aqui em cima Aonde eu tô? Aonde eu tô? Aonde eu tô? É da NP Tá lá, tem uma lojinha Olha pra cima Olha pra cima Deita aí, deita aí já Boa, boa Vai comprar de novo Luteu por aqui, Magno Porque o Matocão Não luteu muito bem, não Eu quero granada Tá, Reg? Tem um 4 Vem cá aí, Matocão Relaxa, tu me dá depois Eu não tenho granada Tem um chip Finalizaram o meu Nem finalizaram o meu, né, mano Acho que vamos salvar É difícil salvar um cara Que já tá morto, mano Eu acho que não, pai Bom, vamos pegar... Magão, tu não jogou a boca de 12 Não Tem mais uma granada aqui, Matocão Agora Aí na sua frente, viu Magão Acabou de passar um aí Maquinho e o Magno Aqui embaixo Vai subir Aqui embaixo Vem cá, Magão Comigo Subiu, Magno Deitou? Um tiro, um tiro e tá Um tiro e tá Matou não? Passou por aqui, ó Harry Potter aqui Saiu da casa Magão, tá de mão da esquerda Boa, morreu Boa, boa Minha 12 grudou no pé do cara, mano Deixa o... Alguém consegue curar? Não, tô de lança de mão Seja bem-vindo a minha tropa Todo mundo que tá vindo da live Dos bacana aí Sejam bem-vindos Olha aí, tropinha Tem 350 pessoas Os amigos assistiram a minha live Tem 450, né? Seja bem-vindo Sim Qual é a pau aqui, Magão? Passa a pau, ligeiro Aqui Não quero mexer pra nada Ah Na verdade, marca Vamos tentar fazer o Marcos Aquela caixinha lá, pô Tá muito boa Pra ele pegar Não, não Não, não Não, não Pedrão, pedrão Pedrão, pedrão Pedrão, pedrão Pedrão, pedrão Pedrão, marca pedrão Agora, pedrão Saiu já Derrubei Era o Wilmito Quem é que tá aqui? Tá, o Magno Tem que marcar aqui mesmo, né, mano? Magão, não sai Tem que dar calma, Magão Pra juntar junto, mano Tô com um kit só Mas tô com três super kits, Mac Eu tenho um sete kits Pega dois aqui, Matropa Joga aí Pedrão, pedrão Escolhe pedrão Derrubei um, derrubei um lá Tem 73 aqui, passou na esquerda Eu vi três Passa um, viu, Magão, já? Eu vi passar Não, um no gás, um no gás Vem pra casa, Magão Vem pra casa Volta, volta, volta Passa um aqui na minha direção Aqui embaixo de mim Mano, vamos matar esse cara aqui Não vai descer Bora Passa um mais um Joguei aqui Ai, cai Lá pra pedra 160 marcado com a boca Tô salvando o Magão Dá pro cover Tá lá no pedrão ainda Boa, deitaram o pedrão Deitaram? Foi vocês que deitaram? Não, foi a gente não Tá Joga dois gelos aqui pra cima, Magão Tô com sete Ai, peguei Desculpa Pega aqui, Magão Tá Tá Tô vendo O pau tá quebrando DNP e o time do Jota ali, mano Lá no meio de Brasília, hein Cuidado No meio da casa amarela, mano Marca daí mesmo, Magão Também tem que sair de lá Tira nele Nossa, meu kit vai acabar Gente, ganha tem que puxar ali e cura? Não Tá passando lá na lojinha Deu B1, deu B1 É o tempo do Pacheco Tá passando aqui, tá vindo aqui na frente Casa da Amarela ali vai morrer, mano No gajo, vai morrer no gajo Certeza Já passou dois aqui pra frente, tá, Magão? Cuidado Casa da Amarela Vai salvar, Riggi Tá Arruxar ou não, como é? Obrigado Tá lá ainda Casa da Amarela ainda Morreu, morreu E esse G lá aí, Magão? Quem foi pro jogo? Casa rosa, casa rosa embaixo Ó, um na nossa casa aqui, ó Um na casa amarela Tá mais no sanduíche aqui Tem na casa rosa aí, né, Magão? Tem, casa rosa, hein? Tá Vamos pegar... Bora, todo mundo, né? Vamos embora Cadê? Deixa as caras Bora Lá atrás, Magão Magão, fazer a granada Fiz uma granada, passei Bora, Magão Então vou jogar dentro Calma, calma Jogar a granada Calma, calma Calma, calma Minha HP Vem fora, fora Vem pra step, Magão Boa Não tem pistola Não tem pistola Não tem pistola É, quero granada Dois gelo aqui no chão Aqui, ó Tô com reguinha aqui Bora que eu tô apertado, mano Abaixa aqui, abaixa aqui, Miguel Ai, já era Dropei gelo, pegou mais Peguei, peguei Era pra outra coisa Vocês tem kit aí Meu kit acabou Alguém tem kit? Dá o kit aí pro reguinha Caraca, tô muito apertado, mano Joga aqui pra esquerda, Gui Vem, vem Joga, joga Tá safe aí, Motoka? Tô, tô safe Ficou quase safe Tô só tonteando eles É porque, mano Tô quebrando gelo Ah, Motoka não tá Calma, relaxa, mano Relaxa Tô safe, tô safe Tão quebrando meu gelo Tão quebrando meu gelo Alguém dá uma balinha nele, por favor Vamos montar aqui, Motoka Vamos montar aqui, Motoka Vamos montar aqui Ai, mano Ajuda o Motoka Aaaaaah Caralho Tá com vida, mano Eu vou no banheiro Rapidão, tropa Segura aí, rapidão Pera aí Galera, vou no banheiro Rapidão Manda GG aí no chat, tropa Ai Ai Manda GG aí no chat, tropa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto